Bom dia Santa Maria, bom dia a todos os presentes aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Bom dia Santa Maria, bom dia a todos os presentes aqui na Câmara Municipal de Vereadores. E tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além, claro, de outros previstos nesse regimento, no nosso regimento, na lei orgânica do município e na legislação federal. Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social, no âmbito do município, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. E nós abrimos então a presente Oitiva, informando que ela está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal aberto 18.2 e no YouTube também. E que ao final nós estaremos disponibilizando esta gravação na íntegra no canal da TV Câmara Santa Maria e também no próprio YouTube. Meus cumprimentos iniciais à nossa relatora, vereadora Helen Cabral. Nós estamos trazendo também hoje, como testemunha e meus cumprimentos também, a nossa convidada especial, que daqui a pouquinho já estará a senhora Rosana Chucboeira conversando com todos vocês, telespectadores, através do canal TV Câmara e conosco também, que fazemos parte dessa CPI. Quero frisar que hoje o vereador Manuel Batik Maneco não está presente, por compromissos agendados anteriormente, mas que enviou até esta comissão os seus questionamentos, os quais eu os farei daqui a pouquinho, a nossa testemunha, Rosana Chucboeira. Cumprimentos iniciais a todos os presentes, aos telespectadores. Vamos informar a vocês que o ato legislativo número 11, barra 2023, criou a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o termo aditivo de conformidade ao novo marco regulatório do ceramento básico, lei 14.026, barra 2020, re-ratificação das obrigações assumidas no contrato. Nós convocamos nossa testemunha, a qual já apresentei para vocês, no ofício 03, barra 2023, CPI Corsan. Informa a nossa testemunha, senhora Rosana Chucboeira, que pode ser assistida por advogado. Informação também que a testemunha pode ter acesso aos autos. Os dados da nossa testemunha de hoje. Senhora Rosana Chucboeira, ex-procuradora-geral do município de Santa Maria, que será devidamente qualificada no termo de compromisso. Informa também a nossa testemunha de que, se fizer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade, incorre no crime de falso testemunho, conforme capitulado no artigo 342 do Código Penal, decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Pergunto a testemunha, senhora Rosana Chucboeira, ex-procuradora-geral do município de Santa Maria. A testemunha presta o compromisso legal de prestar as informações verdadeiras, sim ou não? Sim. A testemunha presta o compromisso legal de manter sigilo durante a apuração desse processo? Sim ou não? Sim. Há alguma circunstância que possa comprometer o seu depoimento, sim ou não? Não. Muito bem. Nós vamos começar, então, com os questionamentos que a mim foram enviados pelo vereador Manuel Batik. A pergunta nº 1 do vereador. Os aditivos assinados pelos municípios foram minutas avaliadas pela Procuradoria-Geral do Estado. Pareceres da própria PGE dão conta da necessidade dos aditivos para todos os municípios em razão da adequação ao novo marco legal. A senhora discorda dos pareceres firmados pela PGE? Eu preciso fazer um esclarecimento inicialmente, se uma questão de ordem... Eu peço que a senhora guarde um instantinho. Vou verificar com o nosso PGE para aumentar o som do microfone da nossa... Rosana Chucboeira. Deu? Será que deu o som? Teste? Melhorou? Melhorou? Alô? Agora sim. Eu preciso fazer esclarecimentos iniciais, antes de qualquer manifestação específica sobre perguntas, mas a própria pergunta do vereador Maneco já torna obrigatório esse esclarecimento por uma questão pessoal minha. Eu sou procuradora do Estado do Rio Grande do Sul desde o ano de 1998. E, em 2017, 2019 e início de 2020, eu estive procuradora-geral do município. A minha relação com esse assunto, que hoje é investigado aqui nessa casa, foi relacionada estritamente à minha função como procuradora do município, procuradora-geral do município. Não tem qualquer relação com a minha atuação profissional e a minha carreira jurídica, que é a procuradoria-geral do Estado. Quando esse aditivo, quando o contrato foi feito, e é do contrato que eu tenho conhecimento, porque eu fiz pessoalmente o contrato, a gente teve interlocuções com a procuradoria representando o Estado. Mas eu preciso deixar claro aqui, porque muitas vezes perguntas assim são levadas a mim ou faladas na mídia, dando a entender que eu estaria, de certa forma, quando eu critico alguma cláusula, indo contra a minha carreira ou a minha instituição. E eu aproveito a oportunidade aqui de esclarecer, porque, assim, para quem é advogado ou quem conhece estruturas de poder dentro de uma sociedade, fica quase básico que isso é um absurdo. Mas, muitas vezes, a população confunde, as pessoas confundem, e o discurso genérico gera algumas necessidades de esclarecimento. O Estado do Rio Grande do Sul tem a Procuradoria-Geral como órgão consultivo e representativo judicial. A Procuradoria-Geral do Estado, carreira a que eu pertenço, é responsável pela defesa da tutela constitucional dos direitos, garantias e da legalidade, trazendo segurança para o cidadão, para o gestor, de que a vontade do povo representada pelo gestor vai ser cumprida dentro da lei. O Estado do Rio Grande do Sul. Por que existem procuradorias municipais? Porque o município, pela Constituição, e por sermos um Estado federado, ele tem a sua autonomia política e é um ente diferente do Estado. E, por isso, o município tem toda uma estrutura de procuradoria jurídica também, porque as visões de cada ente são diferentes. A União tem um parecer enquanto União e atribuições enquanto União. O Estado tem atribuições enquanto Estado do Rio Grande do Sul, e, assim, tem um órgão consultivo jurídico para lhe assessorar. Uma carreira de Estado, típica de Estado. E o município, da mesma forma, tem o seu órgão. O parecer da Procuradoria-Geral do Estado, e aí entra a questão de que o desconhecimento gera, às vezes, perguntas até que não fariam muito sentido, é relacionado à conduta do Estado na situação de venda, de possível venda, na intenção de venda, da companhia, uma sociedade de economia mista, que 99% das ações são do Estado e 0,1% são dos municípios, enquanto uma empresa que administra serviços de prestação de água. Isso é a atuação da Procuradoria-Geral do Estado. O município é o ente que tem a tutela do direito fundamental, que é o direito a uma água potável. E a Procuradoria-Geral do município é a que presta assistência para as ações do município. E eu aqui estou falando como cidadã, não como procuradora do Estado de carreira, porque eu não participei da condução dentro da Procuradoria em nenhum momento da situação de venda da companhia ou de criação de aditivos. Pelo que eu sei, a Procuradoria não participou dos aditivos, isso foi contratado e está até publicado no Estacom, escritórios jurídicos que fizeram essa transição. A Procuradoria se manifestou exclusivamente em relação ao interesse Estado do Rio Grande do Sul. Então, não, eu não sou contra o parecer, eu acho que ele é perfeito, e o Estado do Rio Grande do Sul, legitimado pelas urnas que elegeram o seu representante, poderia, sim, respeitada a legalidade e os critérios exigidos para cada situação, pensar em dispor de algum patrimônio público e colocar essa situação à venda, e colocar à venda. Isso é direito de qualquer gestor, e foi isso que a Procuradoria falou no parecer, inclusive embasado num parecer contratado de um jurista importante em cenário nacional, falando sobre isso, que é o Marçal José Infilho. Só que, assim, eu não entendo, quer dizer, eu entendo, as pessoas, às vezes, não sabem quais são as suas atribuições e o que cada um tem a contribuir, mas o parecer da Procuradoria, ele não abrange os municípios, ele abrange a situação Corsã com o Estado. E aí cada município tem que avaliar a sua situação. São trezentos e tantos municípios que tinham contrato com a Corsã. Acredito que os contratos sejam fora Santa Cruz e o de Santa Maria praticamente idênticos. E, pela própria manifestação, no parecer, ou do Ministério Público, ou qualquer situação, eles foram analisados de forma genérica, porque a Procuradoria-Geral do Estado não avalia interesse do município, avalia interesse do Estado. E o interesse do Estado foi preservado, no parecer. Agora, cada município tem o seu gestor, a sua procuradoria e a sua população para pensar e defender os seus interesses locais e não regionais, que é o que o Estado faz. Por isso, protagonismos diferentes, senão nós não precisaríamos sequer da estrutura de poder dentro do município. Então, não sei se a pergunta foi nesse sentido, mas eu concordo com o parecer da Procuradoria. Entendo que seja uma falta bem básica confundir parecer da Procuradoria-Geral do Estado com parecer da Procuradoria-Geral do município. Não acredito que seja isso que aconteceu, porque seria muito, quase poeril, fazer uma confusão dessas. Então, aí deixo, como o que está perguntando não está aqui, não tem muito como esclarecer, mas o parecer da Procuradoria-Geral do Estado, não sou contra, até porque isso também seria xismo, opinião. Se eu sou a favor, se eu sou contra, querem minha opinião técnica, eu posso dar, como uma cidadã que quer contribuir. Mas isso extrapola os poderes e a exigência, inclusive, da minha obrigação de dizer toda a verdade. Muito bem. Nós estamos reproduzindo os questionamentos deixados a essa presidência, pelo vereador Manuel Bade, que não está presente. Obviamente que a nossa testemunha de hoje, a senhora Rosana Chucboeira, está respondendo em cima, óbvio, da pergunta direta, sem um possível questionamento na resposta, porque não temos a presença do vereador aqui. A pergunta número dois. Também pareceres da própria PGE são categóricos ao afirmarem que as cláusulas relacionadas à eventual rescisão contratual, em razão da privatização, foram atingidas pelo Instituto da Caducidade. Ou seja, deixam de vigorar em razão da lei federal. A senhora discorda desse posicionamento da Procuradoria-Geral do Estado? Eu não discordo, porque a lei federal, e eu até, como são questões bem técnicas que estão sendo perguntadas, e mais questão de posicionamento jurídico, e aí vai muito do entendimento pessoal de cada um, a lei federal, a 14.026, que previu, fixou um novo marco, uma nova regulamentação para o saneamento, ela, de forma inovadora, previu a possibilidade de privatização. Contratos que existiam, anteriores a isso, e que foram fundamentados em contratos de programa, ou seja, com sociedade de economia mista, com controle acionário público, e por isso não licitados, por isso um contrato de programa, é uma modalidade diferente de contratação, a lei tornou essas cláusulas inexistentes, consideradas não escritas, elas caducaram, elas não valem, porque a lei federal, ela tem preponderância sobre as cláusulas contratuais firmadas anteriores a ela. O próprio contrato de Santa Maria prevê, numa cláusula, e eu coloquei isso, que qualquer situação superveniente em lei seria aplicada a esse contrato. Por que isso? Não só pensando em venda da companhia, mas pensando no serviço que tem que ser prestado. E um contrato longo, as pessoas não têm a previsibilidade concreta, nem de tecnologias, nem de necessidade da população, a longo prazo. Não tinha como se prever, 20 anos antes, situações específicas. Então, em virando lei federal, que é coagente nas questões de saneamento, os contratos, obviamente, precisam se adequar a elas. Isso é também uma situação quase óbvia. Mesmo que a lei não falasse, o nosso contrato prevê que lei superveniente se aplica a ele, em relação ao saneamento. Isso permite oxigenação, evolução e atualização de um contrato feito hoje para daqui a 20, 30 anos. É uma cláusula que tem que ter em contratos longos se a gente quer preservar o interesse da população. Então, não entendo que... Sou a favor disso. A única coisa que eu acho um pouco capiciosa na pergunta é porque o nosso contrato específico, e aí não está exatamente na pergunta, mas pensando aonde o vereador fazendo a pergunta quer chegar, ele é um contrato totalmente diferente dos outros 316 contratos. Ele tem cláusulas parecidas com o de Santa Cruz, mas é diferente de todos. Nós ficamos dois anos praticamente discutindo. Posso dizer que sou responsável pelos erros e acertos do contrato, porque ele foi avocado para ser feito dentro da procuradoria, em que pese não seja uma atribuição orgânica, porque isso teria que ser feito na secretaria que fiscaliza ou presta o serviço, e a procuradoria dá um parecer do contrato. E ele foi feito a próprio punho dentro da procuradoria. Então, ali tem cláusulas diferentes, mas, em relação à extinção do contrato, de que, privatizando a companhia, o contrato seria extinto, que são cláusulas que tem aqui, no contrato inicial, a lei as revogou expressamente. Elas já não seriam válidas, e isso é pacífico. Não existe discussão. É interpretação quase literal da lei. O contrato dizia que a Corsã não podia deixar de ser pública. Se deixasse de ser pública, seria resolvido. A gente chama no direito resolvido, o contrato seria extinto, acabava. A lei veio dizendo que é permitido vender, porque o contrato de programa foi feito numa época em que era proibido vender a companhia na vigência de um contrato de programa. Porque o contrato de programa burla, de certa forma, e agora, de forma legal, não tem nenhum problema, não estou falando no sentido negativo, a licitação. Então, não podia deixar de ser pública, porque seria ilegal ter um contrato de programa repassado para um particular. No momento que veio a lei federal e permitiu que houvesse a privatização, e, nesses casos específicos, permitiu que esses contratos de programa passassem para o setor privado, sem a licitação normal do serviço público, passou a ser legal. E a cláusula, obviamente, caducou, por previsão do próprio contrato. Mesmo que não tivesse parecer da procuradoria e mesmo que a lei não dissesse isso, o nosso contrato previa que lei superveniente a ele se aplica. Então, isso é quase como chover no molhado. Muito bem. Vamos à pergunta 3, do nosso vereador Manuel Bardic, vice-presidente desta CPI. É de conhecimento dessa comissão que o CONSAB acabou não sendo instituído. A superintendência de fiscalização do contrato era de competência da PGM, à época que deveria ter sido instituído, em 2018. A senhora vê algum problema por não ter instituído esse conselho? Na época, o contrato deixou de ser fiscalizado por isso? Bom, primeira coisa. O CONSAB é uma exigência legal. E os conselhos, as secretarias teriam que organizar os seus conselhos. O conselho do idoso é na assistência, o conselho de educação é com a educação. E há o conselho de... O CONSAB, que seria uma forma mais específica em relação ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, porque a matéria de saneamento já estaria incluída dentro do Conselho do Meio Ambiente. Ele não foi... Não sei por que não foi criado isso. Teria que ser perguntado para quem precisava criar o conselho. A procuradoria, como eu disse, atipicamente fez o contrato. E a fiscalização do contrato, a superintendência de fiscalização do contrato, também de forma totalmente atípica, porque não é característica e nem atribuição orgânica de uma procuradoria fiscalizar contratos ou ter superintendências dentro da sua estrutura. Excepcionalmente, e sempre foi de forma temporária, a superintendência de fiscalização do contrato ficou dentro da procuradoria, porque, basicamente, a fiscalização consistia em aplicar ou fazer cumprir o contrato que tinha sido feito na procuradoria. Então, ninguém saberia conduzir melhor a aplicação do contrato. Tanto que o nome da superintendência era a superintendência de fiscalização do contrato. Não era dos serviços em geral. E o contrato tinha sido feito na procuradoria. Então, ali ficou, porque não se teria condições de fazer em outros lugares. Mais ou menos como o lixo, por muito tempo, ficou dentro do meio ambiente. Apesar de ser meio absurdo, era onde se tinha capacidade administrativa mínima. E, nesse sentido, eu não acho que a companhia, que a Inquipese tenha sido atípica, e toda essa situação, a fiscalização do contrato, eu não sei, depois que eu saí do município, não participei de mais nada, mas a fiscalização do contrato era feita com relatórios, relatórios quase mensais, a gente aplicou inúmeras multas. Eu tenho aqui comigo vários relatórios de fiscalização. Eu tenho vários relatórios de fiscalização comigo, que a gente fazia isso, aplicava multas. No início, nos primeiros anos do contrato, já tinha milhões em multa aplicado. E, aliás, por causa disso, no aditivo, para evitar essas multas, o aditivo tem uma cláusula dizendo que a pavimentação permite cicatriz. Porque eu imagino que seja uma forma de diminuir esse número altíssimo de multas que a gente tinha, como aquela João Machado Soares, eu me lembro que foi uma multa alta, porque a repavimentação era muito precária e a população ficava ali andando diuturnamente com irregularidades, com depressões, com situações que causam perigo, por falta de reposicionamento da via ao estado que estava antes da obra, da Corsã. Então, não acho que teve nenhum problema de fiscalização, acho até que, perto de outras situações dentro do município, nunca se teve, eu acho, tanta fiscalização, porque a superintendência era muito ativa, era um servidor e dois CCs técnicos, que a gente sequer os conhecia, mas eles eram desta área, e eles faziam relatórios, e a gente fazia reuniões, notificações da Corsã, notificações da Gergis, tudo pontuado e fiscalizado. Os relatórios que a gente tinha, inclusive de buracos abertos, eram fotografados e armazenados. Quando abriu, quando fechou, antes de abrir, tudo fotografado para a gente conseguir comprovar, em havendo necessidade, a ineficiência da repavimentação ou da restituição do patrimônio público ao estado que estava antes de abrir o buraco. Não acho que teve. Eu só não entendo o que isso tem a ver, porque parece que as perguntas são relacionadas à minha atuação como procuradora-geral. Eu não entendo o que isso tem a ver com uma CPI de um aditivo, que foi assinado bem depois. Eu gostaria de esclarecimentos, e deixo aqui o pedido, já que o vereador não está aqui, que ele me mande uma manifestação de qual o interesse em perguntas relacionadas à minha conduta profissional. Eu não tenho nenhum problema em esclarecer as minhas, espero que nenhum vereador tenha, em relação às suas também, de esclarecer por que eu estou respondendo sobre questões técnicas do ano de 2018, quando sequer se falava em venda de companhia, e hoje, se a CPI é para um aditivo. Eu deixo registrado aqui, porque eu sei que vocês não têm como responder isso. Certo. Bom, mais uma vez, para os nossos telespectadores, nós deixamos claro que estamos apenas reproduzindo os questionamentos do vereador Manuel Pático, Maneco, para a nossa testemunha, a senhora Rossana Chucboeira, ex-procuradora-geral do município. E a pergunta 4 diz assim, A senhora tem conhecimento se algum investimento previsto no contrato de 2018 deixará de ser realizado com o aditivo? Alguma obra de modernização foi suprimida quando do aditivo? Bom, em relação ao aditivo, eu tive acesso, que eu tenho aqui comigo, à versão que veio do município para a Câmara de Vereadores, porque foi solicitado aqui na Câmara. E, quando eu li esse aditivo, eu não era mais procuradora-geral do município, não tinha nenhuma relação com qualquer situação dessa matéria. Então, eu li como uma cidadã que um dia trabalhou nessas situações e estudou o assunto. Investimentos, e também não entendo muito bem a pergunta, porque, assim, investimentos previstos em um contrato de programa, eles não são, assim, suprimíveis ou adicionáveis por bel prazer dos contratantes, porque eles têm requisitos, eles têm exigências legais de cumprimento. Então, investimentos em relação ao avanço, ao acompanhamento do crescimento vegetativo da população, por exemplo, em relação ao serviço de água e esgoto, mesmo que o aditivo tivesse essa previsão, seria absurdo, não iria ter como aplicar uma previsão assim. Não existe como se decidir que não vai se levar água e esgoto e não vai se cumprir a lei, que é superior ao contrato. Então, o cronograma físico-financeiro do contrato inicial previa mais ou menos 500 milhões de investimentos. O CAPEX aqui, do aditivo, prevê 306, porque teve uma situação de que algumas obras já foram feitas. A parte da coleta, uma parte do emissário, uma parte da etia, eu imagino, que são as obras do período de transição e que eram realmente as mais vultosas em relação ao valor com obra específica. Então, investimento em saneamento, em água, não acredito que tenha diferença e, se tivesse, já digo que poderia ser discutido em juízo, porque não tem como se dispor disso. Dizer, não quero que vá investimento para tal bairro. Isso não é uma coisa que se possa dispor em contrato, para que o contrato anterior preveja uma situação e o atual outra. Agora, se a gente pensar em investimentos indiretos do município, não necessariamente relacionados a água e esgoto, aí eu acredito que... Não sei, de certa forma, se correu risco de abrir mão, sim, de valores, que o contrato permitiria que o município alcançasse. Mas eu não estou julgando se é correto ou não abrir mão desses valores. Eu estou dizendo consequência lógica da interpretação, cruzando o contrato que está aqui com um aditivo. Porque se abriu mão de coisas que a lei federal não tocou no assunto, no aditivo, e que redundaram em não possibilidade de aplicação de multas pelo município. E isso seria dinheiro público que, de alguma forma, seria investido em algum investimento. Mas é indireto. A pergunta 5 do vereador Manuel Badig diz o seguinte. A senhora sabe se, durante o seu período em contato com a Corsã, foi tentado pelo município a inclusão de cláusula que buscasse qualificar e instituir parâmetros para os serviços de asfaltamento? Isso é positivo? Bom, asfaltamento não é uma atividade fim da Corsã. É considerado até indireto frente ao bem maior, que seria água e esgoto, que é uma questão de saúde pública. A pergunta é no contrato atual, ou no aditivo, ou no contrato? Desculpa. Eu posso repetir a pergunta. O vereador Manuel Badig pergunta se a senhora sabe se, durante o seu período em contato com a Corsã, foi tentado pelo município a inclusão de cláusula que buscasse qualificar e instituir parâmetros para os serviços de asfaltamento? E aí ele pergunta, completando, se isso é positivo. Bom, no contrato, eu trouxe aqui, porque é tudo muito técnico e a gente não vai, mas foi muito manuseado e estudado. Tem, no contrato, bom, vou ter que fazer um pouco do histórico de como foi o contrato para conseguir explicar essa situação, para que as pessoas consigam contextualizar. o nosso município não tem caderno de encargos, que seria uma forma muito proativa e muito interessante que os municípios têm de criar, por normativas, regramentos para qualquer pessoa que vá interferir na via pública ou em bens públicos na cidade. E aí, nessa situação, a gente trouxe para dentro do contrato, lá no ano de 2018, que foi assinado, mas ele começou a fazer, começou a ser feito ali em março de 2017, questões referentes à pavimentação. E tem uma cláusula no contrato que fala, inclusive, sobre as multas, sobre... tem até multa por hora por obra sem sinalização que pode causar acidente. Já teve casos de pessoas que caíram em buraco, causou morte. Sinalização noturna. Tem várias questões relacionadas no contrato em relação a isso. Especificamente no contrato, como tem que ser a forma da repavimentação técnica em termos de engenharia, não consta no contrato. O contrato consta que a pavimentação tem que ser refeita dentro dos critérios que a fiscalização municipal entende adequados. Esses critérios são os legais. Porque condições de tráfegabilidade são definidas por agências nacionais. Ninguém inventa isso. E quando, por normativas de agências reguladoras federais, tem ali definido como é a tráfegabilidade de uma via para ser aceita. E isso norteia todas as licitações públicas. Quando uma obra é contratada para fazer, uma pessoa é contratada para fazer uma obra de uma via, tem ali o suporte da rua, a metragem do CAP, que é a camada ali do asfalto, mas dizer que ela tem que estar plana, lisa, sem cicatrizes, como, por exemplo, houve no aditivo, isso não consta e não precisa dizer. Porque a agência nacional que define as normativas básicas, ela define o que são condições de tráfegabilidade. Isso, aliás, é internacional. Então, o município, nós não colocamos no contrato de água como tem que ser a rua que vai para tapar o buraco feito para que a água passe. Não foi colocado. Todas as discussões e multas do primeiro ano, dos primeiros anos ali, pelo menos, do que eu acompanhei, o grosso delas, eram referentes à não adequação da repavimentação. A discussão de incluir normas de repavimentação no contrato, eu não me recordo de ter ocorrido. Até porque eu não acho tecnicamente adequado que se tenha isso, porque a própria noção do que é a tráfegabilidade pode mudar. A tecnologia pode mudar e, daqui a alguns anos, talvez não se use mais o CAP. Talvez se use coisas mais sustentáveis e mais... Então, não é por aí. Nós não ingestamos contratos assim. Não me lembro de ocorrer a situação de precisarmos criar regras incluídas em contrato. O que nós tínhamos discussão é que a Corsã dizia que a rua era boa e nós dizíamos que a rua não estava boa. Por exemplo, o João Machado Soares, que uma vez, inclusive, se levou o diretor da expansão da Corsã para andar na rua. A nossa superintendência pegou o então Caberlon e levou ele para andar na rua, para ele entender por que nós estávamos dizendo, dentro de um carro, por que nós estávamos dizendo que aquilo ali não era uma condição digna de tráfegabilidade para a população. Essa discussão existia, mas isso vai existir sempre. E não tem como impedir essa discussão botando cláusulas em um contrato. Vamos à pergunta número seis. Fechando, então, a última pergunta nos questionamentos do vereador Manuel Batik. No caso de eventual rescisão de contrato pelo seu conhecimento jurídico, independente de quem desse causa, os investimentos feitos pela Corsã e que ainda não tivessem sido amortizados, deveriam ser pagos à companhia? Bom, o meu conhecimento aí é técnico da lei e qualquer lei de concessão prevê e por isso existe a regra do equilíbrio financeiro, que é a amortização dos bens. Porque as pessoas não fazem isso por caridade, as empresas não fazem isso por caridade. Então, o que não está amortizado no recolhimento de alíquotas precisa ser, sim, indenizado. O equilíbrio econômico-financeiro tão falado e tão exigido em todas as concessões, como uma regra de que o contrato não é válido se não tiver isso, é justamente para exigir que se amortize dentro do período do contrato o máximo possível dos bens e dos investimentos para que os entes públicos, primeiro, não fiquem reféns de empresas com indenizações milionárias não podendo rescindir. E, segundo, para que gestores não causem esse rombo no caixa futuro. Por exemplo, colocando uma tarifa lá embaixo, com uma ideia de populismo, e depois, lá no futuro, ter uma indenização milionária porque a tarifa não amortizou. Isso é o equilíbrio econômico-financeiro de qualquer contrato. Então, se houvesse rescisão de qualquer dos lados, dando ou não dando causa, sempre, pela lei, vai ter que ser feita essa avaliação. Se houve ou não essa amortização dos bens e o que se deve para cada um em relação a investimento de patrimônio. Não estou falando lucro nem uma outra situação. O nosso contrato anterior até previa numa cláusula que, com o sistema andando de forma adequada, as partes concordando e estabelecido com o decorrer do tempo, o equilíbrio econômico-financeiro, se consideraria como amortizado o contrato. essa cláusula foi colocada para evitar que, lá em 2033, que seria inicialmente, nós não tivéssemos uma indenização milionária para pagar para a Corsã. Essa cláusula foi retirada no aditivo. Então, agora, quem precisa responder e se preocupar com essa questão é quem tirou e causou essa possibilidade. Muito bem. Nós estamos com a segunda oitiva da nossa CPI da Corsã e informo a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento que é uma transmissão ao vivo da TV Câmara que está sendo gravada e depois vai ser disponibilizada essa gravação na íntegra no canal da TV Câmara e também no YouTube. Esta CPI veio pelo ato legislativo número 11 barra 2023 e foi criada para investigar o termo do aditivo de conformidade ao novo marco regulatório do ceramento básico e a lei 14.026 barra 2020 a re-ratificação das obrigações assumidas no contrato. Nesse momento passo a palavra a nossa relatora da CPI vereadora Elen Cabral para suas considerações e questionamentos. Bom dia, relatora. Bom dia, presidente, vereador Paulo Ricardo presidente dessa CPI bom dia, a doutora Rosana Boeira agradeço já a sua presença aqui a toda a assessoria aos servidores da casa da Câmara de Vereadores da comunicação aqui da casa e aos ouvintes aqui que estão nos acompanhando. Eu queria então fazer uma contextualização para que a gente realmente começasse e iniciasse com o objeto dessa CPI essa comissão parlamentar de inquérito denominada CPI da Corsã formada pelo seu presidente vereador Paulo Ricardo vice-presidente o vereador Manuel Badic e esta vereadora como relatora foi criada com a finalidade de investigar o termo aditivo de conformidade ao novo marco regulatório de saneamento básico lei 14.026 de 2020 assinada pelo prefeito municipal de Santa Maria no dia 16 de dezembro de 2021 cumpre lembrar que após um amplo debate os vereadores e vereadoras de Santa Maria autorizaram de forma unânime ainda em 2017 a realização de convênios de cooperação com o estado do Rio Grande do Sul e com a agência estadual de regulação de serviços públicos delegados do Rio Grande do Sul a GERGS e a celebração de contrato de programa com a companhia rio-grandense de saneamento Corsã o contrato de programa para a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário assinado em 2018 entre a companhia rio-grandense de saneamento Corsã e o município de Santa Maria foi considerado o melhor contrato entre os 317 contratos que a Corsã mantém no Rio Grande do Sul devido aos vultuosos investimentos da companhia no município de Santa Maria viabilizando a realização de importantes obras de drenagem urbana e pavimentação em 31 de agosto de 2021 a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul aprovou o projeto número 211 de 2021 enviado ao parlamento pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul sancionada em 16 de setembro de 2018 pelo governador Eduardo Leite a lei 15.708 de 2021 autorizando a privatização da companhia rio-grandense de saneamento Corsã sob a alegação de que a privatização da companhia atenderia o marco legal do saneamento a mudança legislativa concretizou o primeiro passo para a desestatização da Corsã no dia 9 de novembro de 2021 o prefeito municipal de Santa Maria assinou um protocolo de intenções com o governo do Estado referente ao aditivo contratual com a companhia rio-grandense de saneamento Corsã formalizando que o município avaliava as cláusulas do aditivo e demais aspectos que envolviam as adequações do contrato ao marco legal do saneamento no dia 9 de dezembro de 2021 a comissão especial da Corsã que havia sido criada no legislativo municipal para analisar o contrato e os possíveis aditivos entre a prefeitura de Santa Maria e a Corsã sugeriu em seu relatório final que o executivo recusasse o aditivo contratual proposto pela companhia indicando que o aditivo contratual como proposto violava a legislação federal e municipal recomendando uma notificação extrajudicial do parecer para o prefeito vice-prefeito e procurador geral do município desconsiderando o relatório final da comissão especial da Corsã sem submeter a apreciação da Câmara de Vereadores de Santa Maria o prefeito municipal de Santa Maria assinou no dia 16 de dezembro de 2021 o termo aditivo de conformidade ao novo marco regulatório do saneamento básico prorrogando o prazo contratual por 40 anos com término previsto para o ano de 2062 com a possibilidade de ser prorrogado por igual período e suprimindo do contrato a previsão de extinção contratual em caso de a Corsã deixar a administração indireta do Estado além de afastar a incidência de multa no montante de 200 milhões de reais diante disso e de fatos novos ocorridos que fez-se necessária a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o referido termo aditivo no sentido de verificar a necessidade de sua assinatura pelo gestor municipal sob a alegação de adequação do contrato número 125 de 2018 ao marco legal do saneamento a necessidade de prorrogação do contrato de programa que tinha prazo previsto até 2053 a observância quando de sua assinatura da legislação local que determina a necessidade de autorização legislativa para a realização de novo contrato a utilização de mecanismos de controle social no seu planejamento e regulação a participação do conselho municipal de saneamento as consequências da não efetivação da desestatização da Corsã até o dia 31 de dezembro de 2022 com o retorno das ações da companhia para a titularidade do estado do Rio Grande do Sul e que teriam sido transferidas ao município quando da assinatura do referido termo aditivo a definição da estrutura de reajuste e revisão das tarifas diante do fato de que a agência estadual de regulação dos serviços delegados do Rio Grande do Sul a gergues ter manifestado manifestado-se em 16 de março de 2022 vetando a revisão tarifária anual de 2022 2023 2024 2025 e 2026 apenas com base no índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA como proposto pelo termo aditivo assinado alegando invasão pela Corsã de competência da agência reguladora para tratar de matéria tarifária e as consequências para a tarifa em Santa Maria pela perda da imunidade tributária da companhia quando de sua privatização então eu quero cumprimentar de novo e publicamente os vereadores e vereadoras que independentemente de suas posições individuais se favoráveis ou contrários à privatização da Corsã assinaram a formação desta comissão parlamentar de inquérito que irá apurar as possíveis irregularidades verificando-se o cumprimento dos princípios administrativos legalidade moralidade impessoalidade publicidade e eficiência previstos no artigo 37 caput da constituição da república federativa do Brasil além da observância à legislação pertinente buscando todas as informações necessárias no sentido de dar transparência a todo o processo e suas consequências sociais e econômicas para a população do município de Santa Maria O segundo e importante depoimento a essa CPI é da senhora Rosana Achouque Boeira que ocupou o cargo de procuradora-geral do município de Santa Maria do ano de 2017 até o mês de abril de 2020 Obrigada mais uma vez pela sua presença nesta casa legislativa para tratar de tema tão relevante para a população de Santa Maria e do estado do Rio Grande do Sul Então vamos iniciar aqui os nossos questionamentos A Lei nº 5189 de 30 de abril de 2009 e suas posteriores alterações dispõem sobre a organização e funcionamento do Poder Executivo atribuindo expressamente as seguintes competências no seu artigo 34 à Procuradoria-Geral do Município Artigo 34 A Procuradoria-Geral do Município compete 1 o exercício da advocacia geral do município nos termos da lei orgânica municipal 2 a assistência e assessoramento ao prefeito no trato de questões jurídicas em geral sobre a forma de estudos pesquisas investigações pareceres exposição de motivos bem como no controle da legitimidade dos atos administrativos 3 a representação e defesa judicial e extrajudicial do município e seus órgãos e entidades da administração direta e indireta 4 o assessoramento jurídico aos diferentes órgãos da administração nas suas respectivas áreas de atuação 5 a análise e manifestação sobre os projetos de leis municipais de iniciativa do poder executivo 6 outras competências que forem atribuídas à procuradoria geral do município mediante decreto redação dada pela lei número 6555 de 2021 então a primeira pergunta quando a imprensa de Santa Maria divulgou a sua saída do cargo em abril de 2020 destacou dentre outras a sua atuação na assinatura do contrato de programa para o fornecimento de água e tratamento de esgoto sanitário entre o município de Santa Maria e a Corsã em 2018 sabendo-se de que a constituição estabeleceu ser o município o titular dos serviços de saneamento básico afinal nos termos da constituição saneamento básico é uma das atividades incluídas no conceito de desenvolvimento urbano artigo 21 inciso 20 que deverá ser executada pelo município artigo 182 caput como deu-se e qual foi o seu papel e da procuradoria sobre o comando o seu comando no processo de planejamento elaboração e assinatura de programa assinado em 2018 eu vou relatar mais ou menos uma cronologia fática da situação porque como eu falei antes teoricamente a procuradoria ela dá parecer sobre todos os contratos e atividades ali que os secretários e o prefeito enfim do município ela não necessariamente faz os contratos a gente dá parecer sobre eles quando por exemplo a secretaria de educação vai lá e contrata merendeiras ou contrata abre concurso público qualquer situação que seja a gente dá o parecer sobre isso mas a gente não faz o edital o termo de referência o concurso ou o próprio contrato quando se contrata por exemplo uma empresa para fazer varrição e lixo a procuradoria não faz o contrato ali não determina as cláusulas e não negocia isso para o termo de referência a gente simplesmente dá parecer sobre a legalidade esse contrato especificamente eu acho que o único ele ficou com a procuradoria e até confesso que eu não sei bem dizer por que como isso aconteceu nós fazíamos reunião a questão Corsã era era um problema porque o contrato estava vencido desde setembro e prorrogado de forma tácita não se tinha nada e o que a gente tinha ali na questão um contrato milionário porque esse contrato esse esse de 2018 o valor dele são 12 bilhões e 500 milhões de reais esse é o valor do contrato relacionado ao valor que ele move é assim que se calcula o valor de um contrato cobrança de tarifa até o final na tarifa da época e nós estávamos com o contrato vencido teoricamente estávamos contra a parede e nas reuniões por ser um tema que eu acho me despertou um interesse pessoal eu comecei a estudar e me dedicar e conhecer e acabou que meio que monopolizou o tema entre gabinete e procuradoria a secretaria de obras que seria responsável por isso o próprio meio ambiente já que já tinha o lixo não participaram dessa confecção não não sei explicar por que mas acabou que as reuniões e toda a condução do contrato foi procuradoria geral do município especificamente eu não teve nenhum outro procurador envolvido nessa parte desse contrato o assessor de governo que era o secretário Pipe na época assessor especial de governo não sei o termo que se usava não me lembro mas era ali do sétimo andar e era vinculado ao gabinete como assessoramento do prefeito e o prefeito e todas e a construção do contrato foi assim a gente teve que primeiro virar o jogo no sentido de que não estávamos contra a parede e assinaríamos qualquer coisa só porque estava vencido e para isso a gente teve que mostrar que a gente teria sim força para ficar por exemplo até agosto de 2018 sem contrato mas que a gente não faria um contrato longo e nocivo porque inicialmente dava a entender já estava vencido esse contrato então o que a gente mandar vai ser feito e a primeira minuta que veio foi essa padrão dos demais municípios tem e-mail tudo ali que foi enviado para assinatura e eu pessoalmente quando li aquela minuta não entendi que seria viável assiná-la e expus as razões de porque eu entendia que não poderia assinar e nisso começou uma negociação com a Corsan porque essa cláusula não porque aquele artigo e no fim quase nenhum artigo servia que chegou um ponto depois de seis meses eu acho que falaram então escrevam o contrato e nos mandem porque vocês não aceitam as minutas que a gente manda e assim a gente pegou os contratos pré existentes e resolveu começar a redigir a nossa minuta aí eu acho que a Corsan já tinha entendido que em que pese vencido e as pessoas pagando tarifa e obra sendo feita e serviço prestado sem contrato qualquer situação de se manter mais tempo sem contrato era menos nociva considerando a essencialidade do serviço do que um contrato de qualquer jeito porque o contrato de qualquer jeito ele ali era até 2050 mas é prorrogável por igual período então a gente pode estar falando até 2100 quase 2080 é uma situação muito longa para a gente fazer essas tratativas estando contra a parede dizendo está ilegal está vencido então tem que ser assim para ser logo e aí a gente começou a construir o contrato a conversar com todo mundo envolvido nisso os servidores os secretários e aí se chegou nessas cláusulas todas aqui que nem precisariam estar num contrato como por exemplo limpeza de bueiro que uma obra às vezes eles fazem a pavimentação da rua e os bueiros que seriam para a drenagem pluvial ficam com o resto de obra e na primeira chuva eles alagam e isso danifica o pavimento danifica a calçada danifica as casas dependendo do tipo de alagamento então é toda uma questão assim que são coisas até pequenas para um contrato mas por não termos um caderno de encargos exigindo de forma padronizada como as obras se dariam no município a gente colocou tudo para dentro do contrato ouvindo todos os servidores que trabalhavam com isso porque realmente eu dentro da procuradoria com a minha experiência devida eu não teria como saber essas questões fáticas nenhuma sem ser ouvindo as pessoas e aí a gente compôs esse contrato que foi puxa para cá puxa para lá e quase dois anos de negociação e conseguiu se concluir não sei se tem alguma dúvida em relação a isso tem mais outras questões em relação ao contrato a gente pode ir então a segunda o contrato de programa para prestação de serviços de abastecimento de água esgotamento sanitário assinado em 2018 entre a Corsã e o município foi considerado o melhor contrato dentre os 317 contratos que a Corsã mantém no Rio Grande do Sul quais fatores a senhora elencaria naquele contrato que foram diferenciais ou vantajosos para o município tem muitas situações que são diferenciadas a questão do período de transição ali no início eu acho que foi um salto muito grande em relação a qualidade de saúde pública porque obrigaria que o esgoto fosse tratado e coletado em residências que já teria que estar sendo feito isso desde 2021 pelo contrato anterior então em termos de ganho de saúde pública eu acho que eu poderia dizer que uma estação de tratamento a coleta e desse esgoto em todo o bairro Camobi é uma coisa que seria considerável em relação a ganhos depois tem várias cláusulas em relação ao manejo dos serviços que a gente colocou no contrato no sentido de evitar problemas para a população como depósito de paralelipípedo onde corre a água como limpeza de boeiros como sinalização porque na época fazendo vistorias em obras a gente via eu tinha até as fotos agora acho que não vou ter mais mas assim obras da Corsan no final da tarde por exemplo sem uma sinalização adequada quando já não teria luz então sinalização multas que nenhum contrato tinha em relação a várias situações como não ter sinalização obra parada sem motivo geraria tem situações ali que inclusive as multas são por hora agora eu não vou lembrar de cor todas as situações mas e a questão da multa no caso da cláusula leonina ali o cláusula penal no caso do do município no caso da Corsan deixar de ter o controle acionário de ser público controle acionário isso dava uma garantia mínima para o município porque em 2017 já existia muita discussão no país inclusive municípios que já tinham encampado o serviço e tinham licitado e nas licitações desse serviço para empresas privadas se tem o valor de outorga que são valores referentes ao quantitativo do contrato ali tudo que a empresa dá para o município na hora da assinatura tem licitações inclusive que o maior valor de outorga é o que define o vencedor garantindo as condições técnicas do termo de referência isso no país afora não é o caso aqui e nessa situação como se optou a decisão política foi vamos manter o contrato com a Corsan e faremos um contrato de programa que é exclusivamente com o ente público e é ilegal não existe falar em outorga em um contrato de programa público porque o estado não paga para o município para fazer o serviço para assumir esse serviço a gente colocou em comum acordo com a Corsan essa cláusula e o valor de 200 milhões foi mais ou menos estimando o quanto seria uma outorga porque se eventualmente a vontade política fosse de venda da companhia ou de descaracterização dela como uma empresa pública e nem se tinha a lei ainda para saber que a lei autorizaria isso automaticamente mas de qualquer forma e se pretendesse permanecer com a companhia e não rescindir o contrato porque não se sabia que a lei viria também e dizer que não poderia resolver o contrato se deixasse ser pública o município por passar a ter um setor privado prestando não perderia a outorga porque se o município encampasse e licitasse ele receberia no mínimo isso da empresa vencedora então se fosse para deixar de ser pública para deixar de ter a consciência do que é um serviço prestado público e passar a iniciativa privada o município todos os municípios tem esse benefício e a gente tentou criar dentro do contrato um mecanismo que garantisse isso se eventualmente fosse acontecer na época não se sabia nem do marco do novo marco legal e nem da venda então a ideia foi tentar de alguma forma criar um mecanismo que resguardasse a chance do município de competitividade como os demais estavam fazendo que assim iam para o setor privado com a água então isso foi uma coisa bem diferencial nenhum contrato da Corsã no estado tem essa previsão essa previsão da multa não é por rescisão do contrato rescisão do contrato é outra situação essa multa era por também por isso mas tinha uma cláusula ali também que era se perdesse o controle acionário público então poderia permanecer o contrato não tem nada a ver com a caducidade da lei que permitiria privatizar o serviço mas a multa seria devida que seria tipo uma compensação pela não outorga isso eu acho que é considerável porque o município de Santa Maria acho que arrecada isso por ano de receita livre de receita própria quer dizer o resto tudo é repasse então para um município com o nosso orçamento esse valor eu acho que realmente é muito significativo então foi um grande ganho porque os demais contratos não tem e várias outras coisas a gente tem aqui no contrato também obrigatoriedade no contrato de performance que seriam em dois anos para ser entregue referente a perdas porque a estimativa é que de 48% a 52% da água tratada é perdida isso quer dizer que a metade da tarifa que a gente paga é posto fora porque se essa água não fosse fora nós poderíamos pagar metade ou consumir a metade no custo de manutenção e do serviço é um índice alto e ali no contrato tem a obrigatoriedade de um contrato de performance de uma auditoria que a Corsa fez estava fazendo na época e diminuição dessas perdas para melhorar a eficiência porque não é sustentável ambientalmente se perder essa quantidade de água tratada independente do preço não tem como perder 50% da água que é tratada por questões de rede de fluxo de manejo do sistema isso é complicado uma outra cláusula que eu particularmente acho muito interessante no contrato é a questão de substituição da tubulação de amianto que o centro da cidade tem na época era uma previsão de mais ou menos 15 quilômetros ainda de tubulação de amianto e isso é uma situação muito delicada para a população em quase nenhum lugar do mundo é aceito qualquer contato com amianto e a gente ainda tem tubulação que passa água que a pessoa vai beber todos os dias de amianto então tem essas previsões não é uma obra fácil eu teria que mexer em todo o centro da cidade mas eu entendo que é de saúde pública e eu entendo que foram grandes ganhos e depois que veio a lei do marco do saneamento eu entendi que o contrato teve outro ganho que eu não imaginava na época porque a lei prevê menos prevê uma meta menor e dá mais tempo então nesse ponto depois da lei passou a ser usado o nosso contrato porque em 2025 nós já teríamos praticamente a meta da lei que é para 2033 atingida e a companhia precisaria aumentar 5% nem isso mais em todo o resto do contrato em relação ao esgoto porque a gente prevê a universalização e a meta da lei é 90% prevê que 10% da população fique sem esgoto constantemente e o nosso contrato previa claro que a universalização 100% é utópico porque está sempre a cidade vai crescendo a cidade é viva mas ela vai crescendo e o crescimento vegetativo da população deve obrigar de forma direta o crescimento do atendimento da companhia isso quer dizer a universalização e agora com a mudança adequando as metas da lei a gente prorrogou o prazo e diminuiu o serviço então nesse ponto eu achei que o contrato foi bom para mim ele é um contrato óbvio na época o contrato de programa assinado em 2018 entre município e a Corsã foi celebrado com dispensa de licitação em razão de a Corsã integrar a administração indireta do Estado a subcláusula sétima da cláusula trigésima quinta do contrato de programa prevista expressamente subcláusula sétima havendo descumprimento contratual da contratada esta pagará o poder concedente a título de cláusula penal nos termos da subcláusula segunda das cláusulas oitava e nona o valor dos bens ainda não amortizados limitados ao patamar de 200 milhões de reais o que representa aproximadamente 0,4% do valor do presente contrato convencionam as partes que tal valor pode ser compensado com a entrega dos bens não amortizados ao poder concedente o pagamento da referida cláusula penal será devido também nos seguintes casos de extinção do contrato de forma unilateral pela Corsã a rescisão pela Corsã sem que o município tenha dado causa b por transferência da delegação dos serviços ou do controle societário da Corsã c por extinção da Corsã d por deixar a Corsã de integrar a administração indireta do Estado e por anulação do contrato f nos casos de resolução de plano do presente contrato previstos no período de transição como surgiu a ideia desta cláusula penal prevendo multa de 200 milhões caso a Corsã unilateralmente desse motivo para o rompimento do contrato basicamente é o que eu já expliquei a questão de analisar outros municípios que recebiam outorga e nós não a gente criou essa ideia de que e é por isso até que existe ali deixar de ter o controle acionário como público de integrar a administração indireta no caso essa cláusula porque ela não geraria necessariamente uma extinção principalmente depois da lei mas ela não seria com a pessoa jurídica de direito público inicialmente contratada da administração indireta então por esta mudança se teria aplicação da multa porque passaria para o privado porque a Corsã mudaria sua natureza jurídica enquanto a personalidade jurídica dela então mais ou menos eu acho que até antecipei a pergunta a resposta na pergunta anterior e a senhora lembra a data prevista no contrato de programa de 2018 para a universalização dos serviços de água e esgoto em Santa Maria bom até cinco anos após no período de transição que seria o ano 1, 2, 3, 4 e 5 do contrato que é a parte inicial do contrato previa camobi com esgoto tratado que seria coletado e tratado porque daí pressupor que o esgoto de camobi estaria tratado é pressupor que a ETI a segunda ETI lá na Lorenz estaria concluída porque a atual ETI não comporta tratamento do bairro de camobi inteiro o parque e as obras que já tinham em andamento como o Dom Antônio Reis e o Parque Piero Machado com essas obras em 2025 nós teríamos 85% mais ou menos do esgoto só pegar aqui minhas anotações da época porque isso foi no mas eu tenho aqui que chegaria a praticamente 85% do contrato o esgoto de camobi Dom Antônio Reis e Piero Machado que eram obras já em andamento mesmo no período que não tinha contrato e a lei do saneamento previa 90% no cronograma físico-financeiro que aqui no contrato original são os anexos e são bem bem complicados nós teríamos um grande número de investimentos até o ano 15 principalmente no ano do ano 7 8 ali até o ano 15 então a partir daí nós já teríamos que ter uma universalização no sentido de só faltar aquelas casas que vão aquelas residências ou economias que vão surgindo após todo mundo já com água e esgoto mas 85% já se teria em 2020 cinco anos após 2018 23 2023 não 2025 esse ano nós teríamos 85% já e depois para atingir o 100% ou a meta eterna de universalização seria no decorrer do cronograma do contrato mas teriam obras muito grandes previstas nesse período que seria o ano 5 a 2025 mais dois ou três anos começariam as obras de grande calibre para essa expansão de atingir para buscar a assinatura do chamado termo aditivo em 2021 a gestão da Corsã dizia aos prefeitos que os contratos de programa não determinavam a obrigação da Corsã em cumprir metas no caso do contrato de Santa Maria a senhora concorda com essa afirmação e o nosso contrato determinava as obrigações da concessionária bom aí talvez até entre a questão do parecer da procuradoria que foi citada inicialmente no questionário do outro vereador mas o normal dos contratos não prevê prevê a prestação dos serviços e prevê um cronograma analisando o cronograma do contrato físico financeiro se imagina os serviços que estão ali englobados e sujeitos daí à compensação tarifária por isso que a grande maioria dos municípios precisava sim de um aditivo para poder se adequar à lei o nosso contrato específico de Santa Maria ele tinha metas não falava 90% como fala a lei mas falava universalizar que é sempre tender a 100% então eu não entendo que esta situação específica única e exclusivamente para o nosso contrato exigisse a necessidade de um aditivo porque a lei a lei o novo marco legal do saneamento no artigo 14 ele fala com todas as letras a não necessidade em caso de alienação do controle acionário da empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos de saneamento básico os contratos de programa ou de concessão em execução poderão ser substituídos por novos contratos de concessão observando-se quando aplicável o programa estadual então quer dizer não é obrigatório um aditivo é que para a gente saber que não é obrigatório o aditivo a gente tem que ter uma análise do nosso contrato e um parecer jurídico nosso porque o estado do Rio Grande do Sul ele não vai olhar cada contrato e cada município porque não é esse o objetivo dele não é para isso que ele existe não é para isso que ele é pago e nem a procuradoria então assim não sei se algum dia a procuradoria por exemplo do estado teve ciência das peculiaridades do contrato de Santa Maria porque para o estado do Rio Grande do Sul e defesa do interesse regional que um ente federado como um estado membro representa você não precisa de peculiaridades específicas de cada município e isso justifica a existência de procuradorias municipais como eu falei antes então eu entendo que pela questão de metas foi até ruim para a gente porque a gente aumentou o prazo e diminuiu a exigência mas aí é uma questão de análise perspectiva o que cada um entende por melhor de repente isso vai afrouxar a questão financeira para conseguir outras obras eu não sei mas olhando friamente e sem entrar e com o CAPEX que é o cronograma físico-financeiro que está em 306 milhões do aditivo eu não vejo que tenha sido incluído novas obras nesse sentido então não imagino que isso seja uma hipótese mas ela é possível o nosso contrato de programa assinado em 2018 tinha a seguinte cláusula cláusula décima quarta as metas progressivas e graduais de expansão dos serviços de qualidade de eficiência e de uso racional da água da energia e de outros recursos naturais serão referidas por meio de dois indicadores definidos no anexo 1 deste contrato e demais normas regulamentares as metas referidas serão definidas em comum acordo entre a Corsã e o município sendo necessária a participação e a anuência deste no planejamento de expansão dos serviços de acordo com o plano municipal de saneamento básico aliado a esta cláusula nosso plano municipal de saneamento preveria a universalização dos serviços de água e esgoto para 2025 a senhora entende que esta cláusula do contrato determina a obrigação contratual da Corsã em universalizar os serviços até 2025 eu não tinha feito essa análise ainda por isso que eu fui ler de novo mas assim para não deixar uma pergunta sem resposta eu não acho que tu possa concluir diretamente da cláusula a universalização em 2025 porque ela fala em metas progressivas e graduais da expansão mas de acordo com o plano então só que isso teria que estar alinhado ao cronograma físico financeiro para não gerar aumento de tarifa então é por isso que eu não sei dizer se necessariamente estaria incluída a universalização em 2025 pelo plano de saneamento eu não sei se aqui é só em relação a água ou é se é só em relação a água também não faz diferença porque já é 99% mas mas assim o plano prevê 2025 o plano precisava de adequações porque ele começava em 2015 e nunca começou então de certa forma teria que haver uma adequação do plano e essa adequação deveria ser em relação ao cronograma físico financeiro da empresa mas eu imagino que se não até 2025 até 2027 por aí onde começariam as obras maiores a gente já teria essa situação porque o plano de saneamento ele é de 2015 se não me engano e previa atuações do município imediatamente que nunca aconteceram então ele ficou defasado então ele precisa ser atualizado e daí aplicado e talvez esse 25 fosse alterado porque pressuporia 10 anos já de plano e hoje a gente nunca teve aplicado então imagina falta 2 anos e ele não foi aplicado ainda e já é defasado também então sem essa atualização fica difícil porque o contrato em si prevê a condição de atualização do plano porque quando a gente não atualiza os planos ou as políticas qualquer que seja o termo que vai se dar porque hoje o plano municipal já é até um pouco defasado pela lei o termo mas tudo bem isso causa prejuízo porque o plano seria o planejamento de como vai ser executado se você planejou em 2025 a partir de 2015 e você não fez até 2020 2023 você não vai conseguir fazer em 2 anos o que não fez em 10 mas pelo cronograma físico-financeiro eu acredito que até 2027 2028 nós teríamos teria que analisar muito bem ali no cronograma quais as obras e tudo mais mas pelos valores dispendidos de investimento eu suponho que seja uma grande expansão de obras nesse período eu só queria retomar só para me dar uma dúvida a cláusula que a senhora se referiu ali é o inciso 6 da cláusula 12ª do contrato e programa que diz que melhoraram o nível de qualidade dos serviços de acordo com a legislação atual é superveniente é exata só para porque porque isso exigiria atualização na prestação até porque pensa qualquer situação sanitária a gente passou por exemplo por um surto de toxoplasmose no município não tem necessariamente exames ou mecanismos para se identificar isso concretamente na água os filtros são mecânicos pelo que foi explicado pelos técnicos e tudo mais mas imagina que daqui a 10 anos você tenha se eu não tenho uma cláusula assim eu não vou poder obrigar de forma expressa eu vou ter que discutir vou ter que mostrar o ganho então assim se surgir situações assim que vão gerar uma qualidade de saúde pública pode ser exigido por disposição contratual encurta muito o caminho na discussão jurídica para obrigar a companhia a se atualizar porque a ciência pode chegar lá e descobrir uma forma de identificar o toxoplasma o contrato a gente não sabe o contrato para 2053 prorrogável por mais 40 anos a gente vai até quase 2100 com esse contrato notícia que consta no site da prefeitura de Santa Maria atribuiu a vossa excelência a seguinte frase no ato 1607 da assinatura do contrato em 2018 esse contrato é um marco para as duas esferas e ele só provará que é bom e eficiente quando ele sair do papel e for de fato executado sabemos que hoje a Corsã está com obras de esgoto na cidade que totalizam 119 milhões a estação de tratamento de esgoto foi duplicada a obras de redes em vários bairros da cidade a previsão de chegarmos em 2025 com os serviços universalizados vossa senhorinha vossa excelência entende que a sua frase se concretizou o que estava previsto no contrato saiu do papel nem lembrava disso mas eu acho que posso dizer que não a gente não tem isso sequer está duplicada totalmente em pleno funcionamento eu acho pelo que eu sei e o esgoto de camobie ainda não é totalmente tratado não sei se já está porque de certa forma eu me afastei um pouco dessa questão até porque fica difícil é muito são temas muito fortes para ou tu entra e discute ou tu te afasta uma questão de opção pessoal mas concretizar não concretizou eu não sei como ficou a avaliação dos períodos de transição mas nós teríamos dois períodos de transição onde tem que ter relatórios que seriam sempre em julho se não me engano e notificações que teriam que estar cumpridos eu vi uma notícia no jornal de que teve situações em que a câmara de julgamento sumário que foi criado para que a comunidade fizesse essa avaliação e não fosse uma decisão só política por isso que se inventou se criou na época essa ideia de representantes das entidades participarem uma comissão para fazer essa análise porque ela daria uma participação social maior numa decisão tão importante que com várias questões e a pandemia principalmente inclusive escassez de materiais e coisas assim eles prorrogaram esses prazos isso eu li no jornal eu não sei para quando não olhei mais porque tudo isso que eu tenho aqui que eu estou falando são anotações da época e logo que saiu o aditivo eu peguei o aditivo e comparei porque era inevitável é o contrato que eu me dediquei muito mas eu não acompanhei mais isso então o que não foi cumprido o que foi e a fala ali não foi agora não necessariamente isso quer dizer que tenha ilicitudes ou ilegalidades isso precisa ser averiguado eu estaria sendo leviana se eu dissesse não foi cumprido e foi porque todo o contrato é assim a gente vai a gente precisa fiscalizar continuamente e acompanhar as decisões que são tomadas eu não fiz mais isso então eu li na imprensa que tinham alterado algumas datas do período de transição hoje eu não sei mais em que pé está totalmente a questão do esgoto de camobi mas se foi alterado ainda estaria no prazo porque o ano 5 seria esse então eu acredito que a companhia vá cumprir o período de transição com esse alargamento que foi noticiado na imprensa que eu não lembro o quanto foi porque as obras estão andando e o próprio financiamento que saíram federais para saneamento que é um setor que tem muita verba disponível foi para que essas obras fossem executadas então vossa excelência lembra se para atingir as metas o contrato previa algum aumento real da tarifa na verdade não tem como um contrato prever antecipadamente aumentos ou não de tarifa porque a tarifa ela por determinação de lei federal ela é montada por e é isso inclusive que gerou a questão da gerg de não permitir o IPCA automático porque porque é um bem público e a tarifa ela não é montada necessariamente em cima de oferta procura e lei de mercado que vai definir a correção e os ganhos e os investimentos a tarifa ela é montada por custos e dentro desses custos tem também a margem de lucro e tudo mais normal como a atividade tem que ter então não tem como o contrato prever aumento ou diminuição de tarifa antecipadamente se por exemplo acontecer uma catástrofe e uma represa da corção uma caixa d'água for destruída provavelmente tem um aporte muito alto de dinheiro e na próxima revisão tarifária isso vai repercutir e não tem como prever esses aumentos ou diminuição então eu me recordo que uma vez eu fui pessoalmente na Gergis porque eles queriam um aumento de 27% e mandaram a planilha de custos isso eu tenho não sei se está aqui e tinha ali inclusive discussões a Corsã mandou para a Gergis a planilha e daria um aumento de 27% daí eu fui pessoalmente na reunião do conselho defender algumas impugnações porque a gente não aceitava que pudessem vir para a tarifa como por exemplo questões de dívidas judiciais trabalhistas porque isso é a questão da forma de gestão que gera o passivo não pode ser repassado para a população publicidade da empresa de certa forma não poderia ser repassada para o cidadão que paga a tarifa quando não é aquela educativa então isso na época a gente deixou em sete pontos alguma coisa mas isso é obrigatoriamente a tarifa é montada por essa planilha de composição de custos claro quando você pensa hoje você tem o cronograma físico financeiro então você sabe o que vai ser gasto e você tem uma perspectiva porque esse cronograma ele é fixado também para manter a saúde da empresa frente aos investimentos e frente ao que ela arrecada não tem como eu botar investimentos milionários por exemplo no primeiro ano e querer que a empresa demore 40 anos para recuperar esse valor nenhuma empresa vai ter condições disso então você faz um cronograma colocando calculando o que a empresa tem de lucro e calculando o investimento e distribui nos anos que o contrato é válido então não consegui responder a pergunta mas não tem como fazer essa previsão a senhora tem algum conhecimento sobre o termo aditivo assinado em dezembro de 2021 tenho estou com ele aqui eu li ele em casa mas assim aí é uma questão como cidadã opiniões minhas não são não são análises técnicas nem posso mas eu tenho ele e li e comparei todo ele com o contrato o que a senhora poderia nos passar da sua pois é não muitas coisas já foram faladas em relação à questão das multas em relação à questão do controle da qualidade da pavimentação achei bem estranho colocar num contrato a possibilidade de cicatriz numa via não entendi bem essa cláusula do aditivo porque então quer dizer que a gente vai aceitar as vias remendadas não sei o que quer dizer isso pode ser que não seja isso não sou engenheira eu sou leiga nesse assunto mas achei complicado não colocaria se fosse eu aí tu está perguntando uma posição assim pessoal que não tem eu não colocaria arbitragem para serviço público e para bens dessa natureza em que pese eu entenda que a arbitragem é sim uma evolução resolve as demandas com mais presteza e mais presteza e agilidade eu não acho que isso possa eu tenho ainda no meu foro íntimo e tecnicamente algumas dúvidas se questões tão essenciais como por exemplo a água e o esgoto de uma comunidade elas podem abrir mão de uma discussão judicial para se manter no juízo arbitral que é um juízo muito mais voltado para mercado e não para interesse público e por isso que ele é mais ágil e para as empresas isso é ótimo porque tempo é dinheiro mas para o serviço público muitas vezes a lógica é diferente quem não lida com direito público às vezes não entende essa lógica que a gente tenta demonstrar que o ganho não é necessariamente no lucro ou na rapidez mas na qualidade que você vai chegar ou em levar para todo mundo então eu não se fosse eu não recomendaria mas não tem nada errado em colocar são só questões que achei bem complicada a cláusula que diz que pode trazer lodo de qualquer município para cá quer dizer a gente fica com o passivo ambiental a gente já tem o aterro que recebe lixo de tudo que é lugar também diz que a gente pode levar nosso lodo para outros lugares só que isso é um pouco falacioso porque a gente é o município maior do centro a gente vai levar para onde? eles não tem capacidade operacional de colocar uma ete em cada município que comporte um monte de lodo esgoto então pela lógica de hoje obviamente viria um esgoto de outros lugares não sei como iriam transportar também porque é uma coisa meio fora assim caminhão carregando esgoto para ser tratado porque não é tratado ainda ou tubulação que venha de outros lugares porque para o aterro sanitário o lixo vai de caminhão os resíduos então isso eu achei complicado na época até eu falava nós vamos virar capital do esgoto agora já é a capital do lixo mas acho que foi um pouco sarcástico mas não acho que seria adequado até porque bem ou mal toda a ete tem um passivo ambiental e ela larga resíduos que não são nocivos mas que estão lá é um líquido preto que é só visitar em volta da ete que a gente vai ver então por que a gente traria isso para cá não 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 entendi mas são questões do contrato que eu não outra coisa que eu achei complicada ali dentro da arbitragem também que eu não é a situação de que quem quiser discutir qualquer coisa paga pelo custo disso em qualquer na arbitragem e aí eu penso se a gente chegasse em uma situação de juízo arbitral é porque houve uma rescisão do contrato e a gente está discutindo indenização e provavelmente vai ser como foi em outras épocas porque uma vez eu recebi um memorando da Corsã falando que a gente devia milhões para a indenização de bens não amortizados no contrato anterior e isso de certa forma foi a gota d'água para a gente virar e não aceitar os contratos que estavam vindo nós vamos estar discutindo que a Corsã fala que bens não foram amortizados e a gente deve e nós vamos estar discutindo que a gente que já foram amortizados e nós não devemos e aí se a gente quiser fazer uma perícia disso mesmo que depois a gente prove que tinha razão a gente vai ter que pagar uma perícia milionária em juízo quem perde paga então isso acho que inviabilizaria talvez discussões tem uma cláusula ali no contrato que nova no aditivo que eu achei não sei a redação porque não parece normal aquilo em relação a a questão da da indenização porque o contrato original previa eventual indenização e o aditivo prevê indenização direta então deixa eu ver se eu acho aqui é ali aquela da cicatriz eu achei bem bem complicada tem ali no aditivo a trigésima quarta do aditivo das indenizações devidas a Corsã essa cláusula eu acho que ou tem um erro de redação ou eu não consigo entender dentro do meu alcance exatamente o que ela quer dizer o pagamento da indenização será suportado pelo município ou pelo futuro prestador do serviço nos seguintes casos de extinção do contrato rescisão pela Corsã caducidade transferência da delegação dos serviços então além de tirar nossa multa ainda nos coloca necessariamente obrigatoriedade da indenização e ainda coloca na subcláusula sempre que houver transferência de serviço de um prestador para outro será condicionada a indenização dos investimentos vinculados isso aqui eu acho que em juízo seria anulado porque no momento que ocorre um problema num contrato com um bem como é a água você vai ficar discutindo em juízo quanto deve se não deve você vai precisar de perícia mas você pega o serviço e tenta resolver para a população você não pode ficar à mercê de só quando souber o quanto indenizatório e se você tiver dinheiro para pagar você ter livrado o mal prestador entende? então isso está aqui escrito mas acredito que seja um problema de redação mas não e várias cláusulas é sistêmico no contrato pressupor indenização óbvia do município tem outros casos que a gente falava no contrato assim eventual indenização por qualquer das partes será resolvida de tal e tal forma e daí eles botam ali até numa cláusula anterior com a extinção da delegação apurado quanto indenizatório caberá ao município o pagamento de novo em outra cláusula então prende de certa forma porque o município pode não ter como uma vez chegou para mim um memorando de quase 600 milhões para depositar e poder pegar o serviço então você deixa a população com o serviço que você julgou ruim passível de resolução porque você não consegue pagar isso gera talvez a necessidade de acomodação de contratos que eu não acho viável quando você está falando de água são várias coisas acho que nem tenho como tem coisas boas também que eu vi no contrato não é no aditivo tem melhorias que não foram pensadas no contrato inicial e que eu acho que vieram para acrescentar então fica difícil assim eu me lembrar de tudo sabe que agora tem algumas questões específicas aqui do contrato aditivo essa comissão parlamentar já apurou que com a assinatura desse termo aditivo a prefeitura abriu mão da cláusula penal de 200 milhões em caso de descumprimento do contrato por parte da concessionária ou de sua saída da administração indireta do estado o município alegou através da superintendência de saneamento que afastou a previsão da referida cláusula penal alegando que o parágrafo do inciso 6º do artigo 13 da lei 11.107 de 2005 que previa o caso de extinção em caso de as concessionárias saírem da administração indireta do estado foi revogado pelo novo marco legal o contrato de programa celebrado em 2018 entre a Corsã e o município não é um ato jurídico perfeito havia necessidade do governo municipal ter afastado a cláusula penal de 200 milhões de reais no termo aditivo em prejuízo do município bom são vários vários itens primeiro o contrato é um ato jurídico e é lei entre as partes mas puxando para a questão do direito adquirido ato jurídico perfeito coisa julgada da constituição não acho que se enquadre não se enquadra assim tecnicamente até porque como disse uma lei superveniente que traga uma benfeitoria também pode ser alegada então não é ato jurídico perfeito não é essa a denominação técnica mas entendo que sim que a cláusula que fala que ocorrerá a extinção do contrato que seria acabar o contrato tirar da Corsã e ter que o município ou prestar o serviço ou licitar isso é extinção isso a lei permitiu que não ocorresse isso não tem nada a ver com a cláusula penal e com a multa uma coisa é você poder manter o contrato de programa mesmo com uma empresa privada outra coisa são as cláusulas que o contrato prevê para que isso ocorra a lei não dispõe sobre isso ela só diz que não se dá imediatamente a extinção do contrato porque deixou de ser pública então aí eu acho que ocorre uma mistura para justificar uma coisa se usa justificativa de outra mas isso minha posição pessoal e reforçando não sei qual seria a posição oficial da procuradoria geral do estado não tenho nenhuma vinculação com isso porque fica uma situação delicada porque toda hora ficam querendo dizer que eu estou contra a minha instituição e eu não estou eu reforço ela todos os dias já foi apurado também que a previsão de universalização deixa de ser para 2025 como em tese previa o contrato de programa assinado em 2018 e passa a ter a previsão para 2033 no termo aditivo a senhora vê alguma vantagem para o município com esta mudança eu não vejo e inclusive eu poderia questionar porque se o equilíbrio financeiro do contrato foi previsto para que em 2023 se tivesse 85% em 2025 ou qualquer prorrogação que tenha sido dado por causa do período pandêmico se tivesse a universalização quando a gente fala no cronograma físico financeiro isso repercute o que vai compor a tarifa então se a empresa faria grandes investimentos e por isso justifica uma tarifa x em tanto de tempo e agora ela tem 10 anos a mais o que vai acontecer com a tarifa ela vai ser diluída esse valor ou vão ser pensados novos investimentos para suportar isso vai se aumentar a margem de lucro da empresa não sei só que esses contratos eles são muito técnicos eles não permitem essas então assim se você alargou o tempo talvez talvez a companhia não alargue o tempo talvez ela cumpra e daí está certo o equilíbrio está feito porque aqui a gente está discutindo ela tem essa possibilidade se ela quiser se ela vier a fazer isso a gente está pagando por um serviço para uma data e ele vai ser 10 anos depois e esse período todo a gente vai seguir pagando tarifa cheia e esse valor vai para onde então tem várias questões mas eu não sei se a companhia vai usar isso ou não e nem o município nem ninguém sabe eu acho a questão é estamos correndo riscos isso que eu acho delicado para justificar a assinatura do termo aditivo em 2020 a prefeitura afirma que uma das vantagens com a privatização é o recebimento por parte da prefeitura de 6% da arrecadação mensal da Corsan na forma de fundo pró-saneamento a senhora lembra se este fundo já a senhora lembra se neste fundo já estava previsto no contrato de programa assinado em 2018 sim sim já foram feitas várias obras e bem feitorias para a cidade um caso com apenados foi do fundo que eles faziam limpeza de praças compra de caminhão várias coisas foram com o fundo pró-saneamento daí porque foi criado no sentido não foi para o fundo do meio ambiente porque não tinha a mesma destinação mesma origem e foi criado o fundo pró-saneamento que dava em torno de 10 milhões ano 12 quando eu saí tinha quase 40 milhões eu acho no fundo nos primeiros anos era maior porque o objetivo principal e por isso pró-saneamento é que o saneamento tem quatro vieses a drenagem pluvial resíduos sólidos água e esgoto o contrato prevê da Corsã esgota água e esgoto e a questão da drenagem pluvial e a questão dos resíduos sólidos a gente não tem uma fonte concreta e daí esse fundo seria para permitir que se avançasse nisso inclusive o próprio marco legal que tanto é falado como justificativa para esse aditivo ele exige as mesmas regras para os demais vieses e eu nunca entendi por que que só o que tem um contrato bilionário é que importa por que que os outros vieses do saneamento não estão correndo para cumprir a lei também eu não são perguntas que são difíceis de explicar mas assim resíduos sólidos é o marco legal do saneamento se os prazos tinham que se correr para cumprir vamos cumprir todos mas outra justificativa dita como vantagem com a assinatura do termo aditivo é a previsão de 309 milhões em obras na sua opinião essas obras necessárias para a universalização dos serviços já não estavam previstas no contrato de programa assinado em 2018 sem dúvida são as mesmas eu acredito que a interpretação que eles tenham dado para dizer que isso são ganhos com aditivo é porque se não fosse anulada a cláusula que prevê a extinção o contrato deixaria de existir então eles colocaram todos os ganhos do contrato mantendo o contrato existindo eles colocaram os ganhos do contrato como ganhos do aditivo mas a própria existência da lei já permitiria a manutenção do contrato da nova lei vossa excelência como procuradora geral do município à época permitiria que o prefeito assinasse um documento que possibilita dois tipos de aumento real de tarifa de uma prestadora de serviços sem uma justificativa técnica que comprovasse essa necessidade desculpa pode perguntar de novo vossa excelência como procuradora geral do pior época permitiria que o prefeito assinasse um documento que possibilita dois tipos de aumento real de tarifa de uma prestadora de serviços sem uma justificativa técnica que comprovasse essa necessidade não em hipótese alguma mas assim os dois aumentos tu fala a revisão a revisão tarifária e a revisão extraordinária mas todos os contratos tem isso não é especificamente o aditivo ou qualquer outro porque isso é regulado a questão toda é que esse contrato esse aditivo não tem parecer jurídico da procuradoria geral do município porque isso foi solicitado via SIC e nunca veio então eu não teria nem como opinar se a procuradoria não foi consultada para sinal aditivo se eu fosse procuradora mas qualquer revisão ela precisa ter justificada em planilha tanto a extraordinária quanto a revisão anual teria que ter essa justificativa técnica no caso isso planilha de custos e previamente se define o que é margem de lucro o que é investimento o que é custo geral tudo é planilhado é mais ou menos como montar a tarifa da passagem de ônibus exatamente que daí você usa o J-Pot mas para a água não existe uma tabela como a J-Pot mas a Jergis tem e as agências reguladoras todas têm formas de composição previamente conhecidas pelas partes decomposição do preço a lei 14.026 de 2020 que é chamado novo marco regulatório do saneamento prevê três cláusulas obrigatórias nos termos aditivos aos contratos de programa são elas os artigos 10A 10B e 11B dois deles dizem respeito a metas o artigo 10B diz que para assinar o termo aditivo é condição indispensável a comprovação da capacidade econômica financeira da concessionária obrigação reforçada pelo artigo 19 do decreto federal número 107 de 2010 que diz a comprovação de capacidade econômica financeira nos termos do disposto neste decreto é requisito indispensável para a celebração de termos aditivos aos contratos de programa já foi apurado por esta comissão parlamentar de inquérito que a referida comprovação da capacidade econômica financeira da Corsã foi dada pela Agergs em 16 de março de 2022 a data de assinatura do termo aditivo foi de 16 de dezembro de 2021 ou seja na data da assinatura faltava uma das cláusulas obrigatórias do marco legal de saneamento na condição de procuradora do município a senhora teria autorizado essa assinatura de um documento em desacordo com o marco legal do saneamento bom primeiro a procuradoria não autoriza ou não ela recomenda não é um parecer vinculante então não sei se felizmente ou infelizmente os pareceres não vinculam o gestor na decisão do gestor eles orientam mas certamente porque eu entendo que a comprovação da capacidade financeira da empresa era uma das únicas situações que justificariam a existência de um aditivo em Santa Maria senão a gente poderia ter seguido sem nem falar no novo marco a corção ser vendida nova empresa assumir pagar a multa e seguir o serviço sem discussão a única cláusula da lei que eu entendo que não tinha previsão mas poderia ser facilmente suprida só uma declaração da agência reguladora é a capacidade da empresa porque em contratos de programa como é público com público não tem essa situação então não não acho que que eu em momento algum autorizaria se eu fosse ou recomendaria se eu fosse consultada mas como eu disse foi solicitado pelo ESIC para a prefeitura cópia do parecer jurídico da PGM em relação ao aditivo e foi informado que não tem porque se achou suficiente o da Procuradoria-Geral do Estado isso expressamente informado ali por e-mail tudo então não teve recomendação ou não recomendação não teve não atender um conselho do órgão jurídico porque não teve esta consulta oficial no município e mesmo assim eu não sei se necessariamente essa cláusula teria que avaliar melhor tecnicamente se essa cláusula da capacidade econômica financeira é para aditivos pós privatização porque hoje o aditivo ainda é um contrato de programa e a empresa ainda é pública então não teria que ver isso agora lendo é que eu pensei se isso se aplicaria ao se essa exigência seria ou se seria uma exigência da empresa que ganhar onde vai aditivar e colocar não não é mais em corção empresa de sociedade economia mista pública mas sim empresa privada tal esse talvez seja o aditivo que precise de capacidade pela lei mas é só uma elucubração senhora roçana só para tirar uma dúvida aqui desse presidente a senhora colocou agora pouco que não recomendaria a assinatura do aditivo se fosse consultado é isso que a senhora colocou isso obrigado nesses termos no período no período em que a senhora desempenhou a função de procuradora geral do município possivelmente tenha se deparado com propostas de termos aditivos em contratos da prefeitura a senhora lembra se em algum desses casos aconteceu de um termo aditivo de contrato conter 51 modificações aí é outra que houveram sim aditivos todo contrato principalmente contrato longo tem aditivos e os aditivos são sempre para atualizar ou melhorar contratos teve um logo após a assinatura que a gente diagnosticou algumas falhas ali pelo que eu me recordo não sei quantos houveram ao todo mas é normal ter aditivo em contrato principalmente em contrato longo e a discussão aí realmente um contrato com 60 páginas e um aditivo com 40 você fica nessa questão mas não entendo que seja o número de artigos ou de porque às vezes pode ser explicando melhor alguma situação e isso exija que se façam vários artigos incisos alíneas não acho que pelo número de modificações seja o que define se é um novo contrato ou uma novação como é o que a gente chama no direito a gente chama de novação é quando o aditivo supera o contrato inicial é uma palavra só escrito tudo junto novação mas o nome já diz mas sim o teor do que está escrito porque muitas vezes um único artigo pode caracterizar uma ruptura com sistêmica do contrato anterior e aí seria uma novação ou você pode fazer muitos esclarecimentos uma longa explicação e colocar requisitos e não necessário e simplesmente só reforçar o que já está no original daí não é uma inovação a lei de saneamento fala os casos em que seria por que que importa se inovação ou não aditivo nesse caso porque se fosse considerado uma novação a legislação inclusive constitucional exige autorização legislativa para assinatura se for só um termo aditivo não precisa sequer ser comunicado à câmara um termo aditivo de um contrato porque o requisito como foi aprovada a lei para que fosse feito um contrato e programa com a Corsã ele já pressupõe os aditivos normais não pressupõe inovação porque isso é outro contrato em que pese a lei de Santa Maria seja bem ampla ela é quase uma carta branca então teoricamente poderia se discutir se configuraria ou não inovação mantendo o nome Corsã mas também não vem ao caso mas o que define se é um novo contrato ou se se dá o instituto da inovação ou não são os termos a lei de saneamento tem no próprio artigo que eu estava lendo ali o 14 o parágrafo primeiro mais ou menos a lei federal já tenta tirar essa dúvida se quando ela fala assim caso o controlador da empresa pública ou da sociedade de economia mista não manifeste a necessidade de alteração de prazo de objeto ou de demais cláusulas do contrato no momento da alienação ressalvado disposto no parágrafo primeiro do artigo 11 fica dispensada a anuência prévia da alienação pelos entes públicos que formalizaram o contrato de programa então os entes públicos se não houve essas alterações significativas se é simplesmente só alteração da natureza a lei já está dizendo que não é inovação em termos isso opinião minha técnica pessoal porque pode ter várias outras posições nesse sentido e até digo assim um contrato normal da Corsã como o que eu vi de outros municípios não acredito que configure inovação o de Santa Maria teria que avaliar daí mas porque ali eles não estão prevendo alterações concretas no objeto nem no prazo nem na forma de prestação não estão estendendo o prazo então é um aditivo que só está mudando a personalidade jurídica da parte contratante que a lei permite que mude e nesse sentido acho que tem até manifestação também de juristas que foram contratados para emitir posicionamento sobre isso no sentido desses contratos gerais da Corsã o de Santa Maria eu acho que daí teria que discutir até que ponto o aditivo constitui ou não uma inovação e eu não acho aí que eu possa um documento que propõe alteração de prazo permite a mudança do prestador de serviço muda a estrutura tarifária permitindo aumento real de tarifa suprimiu multa de 200 milhões aliado a mais de 50 modificações no contrato original a senhora como advogada entende como normal chamar esse documento de termo aditivo a senhora não entende que se trata de um novo contrato olha o prazo ele foi alargado e a própria lei fala na questão de não alteração de prazo porque foi mais o aditivo foi além do que o marco previa deu 10 anos a mais do que o contrato inicial então por esses ângulos e analisando assim friamente eu acho que eu poderia eu tenderia a caracterizar como inovação esse aditivo e entenderia que moralmente pelo menos ele ele precisasse passar pela câmara mas é como eu falei como a corção são 300 e tantos municípios e esse é só um contrato na análise geral da coisa os contratos não precisam os aditivos não precisariam passar pelas câmaras porque eles não fazem alterações substanciais que caracterizem um novo contrato esse aditivo eu acho que de alguma forma ele desnatura um pouco as características essenciais que foram traçadas em vários artigos ali do contrato então isso teria que ser discutido mas assim precisaria ser muito bem estudado um parecer bem fundamentado porque eu acho que se consegue parecer para os dois lados nesse sentido com esse contrato provavelmente o meu porque eu sou muito legalista muito positivista assim na minha formação eu tendesse a achar que é sim uma inovação mas isso eu não posso afirmar e não posso porque vai ficar leviano eu teria que estudar muito mais do que eu estudei porque o que eu me dediquei muito para o assunto foi na confecção do contrato o aditivo simplesmente eu li comparei assim numa tarde numa noite sem sem o intuito de pensar enquanto responsável pela proteção da comunidade então aí eu acho que seria temerário eu afirmar qualquer coisa mas este chamado termo aditivo determina a substituição de obrigações contidas no plano municipal de saneamento pelo programa de obras imposto pelo CAPEX apresentado pela Corsã sabendo-se que o plano municipal é vinculado tanto ao executivo quanto à concessionária a senhora entende isso como legal substituir o plano municipal pelo CAPEX apresentado pela prestadora de serviço? Isso é uma cláusula que eu achei um pouco estranha e quando fala na questão inovação ou coisa assim e o por eu ter uma formação muito positivista e legalista e aí entra essa questão do CAPEX substituir o plano é porque o aditivo é expresso nesse sentido para dizer que não é uma inovação teria que se construir uma tese quando fala havendo contradição ou incompatibilidade entre o texto de algum dos anexos descritos e o contrato prevalecerá para todas e quaisquer hipóteses o texto disposto no anexo e tem essa questão expressa em relação a cláusula 48ª do contrato do aditivo fala que caso realizada a hipótese prevista no CAPUT que é a venda alienação do controle da Corsã e segue lá ajustam as partes que o presente termo aditivo de conformidade constituir-se-á como novo contrato de concessão se as partes convencionaram dizer que isto será um novo contrato se ela for vendida hoje não é um novo contrato porque ela não foi vendida mas se vier a ser eu teria que fazer uma tese jurídica para dizer que não é então aí agora avaliar intenções e as ações das pessoas aí é outra situação mas o contrato é expresso por vontade das partes dizendo isso então fica difícil dizer não não é inovação não estou divulgando para nenhum lado aqui então não vou construir uma tese dizendo que não se as partes dizem que é um novo contrato se for vendido então hoje não é são coisas assim que ficam no contrato um pouco complicadas porque daí se for vendido no futuro como é que fica o aditivo em si não é problema mas para vender teria que ter autorização daí para que outra empresa assuma não sei se é assim que estão conduzindo mas é o que está escrito no aditivo então eu na verdade só estou reproduzindo o que eu li consta expressamente do termo aditivo que este decorre da imposição do novo marco legal do saneamento básico questiono vossa senhoria se havia realmente essa imposição e a necessidade de promover todas as modificações que foram realizadas pelo termo aditivo assinado pelo prefeito municipal em 16 de dezembro de 2021 que é objeto dessa CPI e que modificou substancialmente o contrato de programa assinado entre Corsan e o município de Santa Maria ainda em 2018 com a justificativa de adequá-lo ao novo marco legal do saneamento essas clausas a senhora acha que realmente eram obrigatórias? Eu já falei várias vezes que eu entendo que não seria necessário um aditivo para Santa Maria exceto pela questão de comprovação da capacidade financeira se se entender que isso é da Corsan hoje como empresa pública que eu não acho que seja essa a ideia a mens legis eu não acho que tenha sido essa mas isso teria que ser avaliado então por que pode vender e por que isso não extinguiria contrato ou coisa assim seria simplesmente fazer um risco no artigo como várias leis tem e considerar revogado pela lei no artigo do contrato não precisa dizer que por exemplo a cláusula que prevê extinção do contrato por perda de controle acionário deixa de existir porque a lei já disse isso então não precisaria de um aditivo para isso porque é óbvio é cogente isso então eu não entendo que exceto pela questão da capacidade financeira se for pensando necessariamente na venda e aí tem que ver de qual empresa é a capacidade econômica financeira eu não não vi a necessidade porque metas nós já tínhamos até melhores as outras exigências ali de equilíbrio financeiro de análise de de melhoria na qualidade como perdas e coisas assim o contrato já tem o reuso de água da chuva isso o contrato não tinha como criar incentivos mas eu não vejo no aditivo também uma coisa concreta não ser só citada mas frente aos outros artigos que tem o contrato se poderia exigir isso se vier alguma tecnologia nesse sentido que permita então para mim eu acho que não seria necessário não é que não possa ocorrer pode ocorrer e podem fazer com os aditivos entenderem só não acho adequado fundamentar no marco pelas mudanças que foram feitas o contrato de programa de 2018 foi assinado com base na lei municipal autorizativa 6149 de 22 de agosto de 2017 votada e aprovada na câmara de vereadores que autorizou o poder executivo a celebrar contrato de programa com a Corsã com base na lei federal 11.445 de 5 de janeiro de 2007 marco legal de saneamento delegando a prestação de serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário compreendendo a execução de obras de infraestrutura e atividades afins diante disso poderia o termo aditivo ter sido assinado pelo prefeito municipal modificando substancialmente o contrato de programa sem nova autorização da câmara de vereadores pois é a princípio se a autorização tivesse sido ampla tivesse sido específica para o contrato tal eu acho que a lei é genérica pelo que eu me lembro eu não tenho mais certeza disso mas eu acho que a lei autoriza contratar com a Corsã pelo que eu não tenho certeza teria que ler a lei de novo mas nesse sentido segue contratando com a Corsã novo contrato se for inovação aditiva ou não for inovação aditivo segue a Corsã eu não não vejo não sei se a lei especifica cláusulas ou remete a um contrato específico autorização para o contrato de 2018 ou para o contrato x de renovação se não tem isso ela é específica para o contrato de 2018 se se considerar que a lei é específica para o contrato de 2018 e se se entender que o aditivo constitui uma inovação como diz ali no texto aí eu entendo que precisaria de nova autorização mas eu não tenho certeza eu teria que rever a lei e pensar com calma para entender se é uma autorização em branco com a Corsã segue sendo a Corsã daí não faz diferença aos termos eu não eu não recordo se na época a câmara chegou a discutir o contrato e os termos porque se é para qualquer contrato o aditivo segue sendo um contrato a senhora sabe que na verdade foi feito um amplo debate na época não estava aqui mas foi feito um amplo debate audiência e foi autorizado por unanimidade o contrato em 2018 e quando teve em 2021 essa comissão especial na câmara que até o vereador Paulo Ricardo fez parte essa comissão especial ela também fez audiências públicas fez um amplo debate e ela definiu no seu relatório final que o prefeito não assinasse o aditivo porque traria prejuízos para a cidade e acabou que foi notificado extrajudicialmente o prefeito vice-prefeito eu tenho aqui a cópia da notificação que eu li e mesmo assim o prefeito assinou então a senhora não acha que deveria até em respeito a casa o prefeito ter vindo aqui dar uma satisfação ou ter consultado a casa ou ter acatado uma definição de audiência pública de relatório final de uma comissão especial eu digo assim o relatório eu achei excelente para os meus conhecimentos para os meus critérios eu achei perfeito e achei que a casa legislativa teria uma postura mais combativa e proativa frente a aquelas descobertas que foram feitas e aquelas análises mas a questão aqui como eu me coloco muito numa análise assim técnica porque eu nem entro na discussão muitas vezes penso assim mas afinal você acha que tem que vender ou não tem que vender eu não tenho que achar isso entende? não tem nada a ver o que eu estou colocando aqui se a corça tem que ser vendida e a água ser privatizada ou se tem que ser pública eu não entro nessa seara da minha posição pessoal em relação ao que eu acho eu entro na seara da minha posição pessoal em relação ao que eu penso tecnicamente da questão posta e daí entra a questão se eu acho que ele deveria vir legalmente tem toda essa discussão da abrangência da lei anterior que talvez já abrangesse novos contratos se for com a Corsã porque ela é ampla ou não eu não lembro sinceramente teria que reler a lei mas outra esfera é se eu acho que seria moralmente ou elegante ou educado aí eu não não posso me expor a esse ponto entende vereadora eu prefiro daí ficar para o meu foro íntimo essas posições e a senhora não e só para a gente deixar também claro até porque está sendo transmitido ao vivo pois é que a nossa CPI ela também não está entrando no mérito embora a gente tenha as nossas posições se a Corsã tem que ser privatizada inclusive os vereadores e vereadoras que assinaram a CPI tem alguns que são favoráveis e outros contrários o que a gente está analisando que é o objeto da CPI é tudo que está que na redondeza traz de legalidade da assinatura desse aditivo e de todo esse processo e até a gente na própria CPI tem a questão da viabilidade da necessidade da legalidade da assinatura desse aditivo mas o marco legal do saneamento lei 11.445 de 2007 e posteriores modificações entre elas as trazidas pelo novo marco legal lei 14.026 de 2020 define em seu artigo segundo os seguintes princípios fundamentais artigo segundo os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais inciso nono transparência das ações baseada em sistemas de informações e processos decisórios e institucionalizados inciso dez controle social inciso quatro controle social conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem a sociedade informações representações técnicas e participação nos processos de formulação de políticas de planejamento e de avaliação relacionadas com serviços públicos de saneamento básico redação pela lei número 14.026 de 2020 após um amplo debate com a comunidade com a realização de audiências públicas pelo município que abriu uma consulta pública sobre o tema e a aprovação unânime na Câmara de Vereadores o município assinou um contrato de programa com a Corsã em 2018 que como já foi dito rendeu repasse de milhões em recursos para o município viabilizando importantes obras de pavimentação e drenagem já na elaboração e assinatura do termo aditivo objeto dessa CPI em dezembro de 2021 não foram a gente retoma não foram realizadas audiências públicas não foram abertas consultas públicas na internet a Câmara de Vereadores foi excluída do processo a senhora a vossa senhorinha atribui essa mudança de procedimento por parte do governo municipal quando da assinatura do termo aditivo por que a senhora acha que mudou essa relação do que aconteceu em 2018 e agora com o termo aditivo por que mudou completamente a postura do executivo municipal bom a princípio se simplesmente for se considerar que é um outro aditivo os outros aditivos também não teve audiência pública nem consulta nem nada isso foi pro contrato então assim se for mais um aditivo de adequação à lei ele não requer mais do que foi feito em relação a controle social em relação a transparência foi para o listacom o aditivo teve bom o principal aí está no listacom no prazo que o tribunal de acordo exige de qualquer contrato ou convênio ou concessão então um aditivo normalmente ele não tem essas coisas todas então o que eu acho que mudou na postura é que ele foi tratado como os outros aditivos são e não como o contrato original nesse ponto a princípio tu não enxerga eu não enxergo dentro do que também é o meu alcance irregularidades se for um aditivo normal como houveram outros aí faz parte não precisa fazer toda essa discussão nem a lei exige não é nem factível porque muitas vezes são mudanças muito pontuais de adequação do contrato então não eu acho que foi por isso se tratou como um mero aditivo a mesma lei autorizativa que permitiu a celebração de contrato de programa com a companhia rio-grandense saneamento corsã também autorizou a realização de convênio do município de Santa Maria com a agência estadual de regulação dos serviços públicos delegados do Rio Grande do Sul a Jergis a Jergis tem em tese dentre outras as seguintes atribuições regulamentar no âmbito das competências inerentes à regulação o serviço delegado sem prejuízo e com observância da legislação federal estadual e municipal aplicável dois fiscalizar a prestação do serviço nos termos definidos nos planos de trabalho ajustados anualmente entre as partes que fará parte integrante do convênio três homologar fixar reajustar e revisar tarifas seus valores e estruturas na forma da lei das normas pertinentes e do contrato de programa dez homologar o contrato de programa objetivando a delegação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgoto sanitário bem como a sua extinção a Agergs que é a agência reguladora dos serviços de saneamento do município com convênio com Santa Maria informou em decisão emitida em março de 2022 que tomou conhecimento da assinatura dos aditivos contratuais de 74 municípios com a Corsã incluindo o aditivo assinado pelo prefeito de Santa Maria pela imprensa na mesma decisão a Agergs informou de uma certa má vontade da direção da companhia no sentido de enviar documentos necessários para a agência reguladora tendo esta que buscar na internet tais documentos e em sites eletrônicos afirmou também a agência reguladora que a política tarifária era de sua competência e que esta estava sendo invadida pela companhia ao determinar nos referidos termos aditivos que a tarifa ficaria congelada até 2027 sendo reajustada apenas pelo IPCA índice de preços ao consumidor amplo na resolução decisória 647 de 2022 Agergs determinou alterações nos termos aditivos em observância aos apontamentos realizados recordando a competência da agência reguladora pela homologação dos mesmos o município poderia legalmente ter desconsiderado a competência da agência reguladora Agergs ao não informar ou consultar a agência reguladora sobre as alterações que estavam sendo feitas através do termo aditivo Olha consultar consultar sobre termos isso eu não entendo que seja o papel da Agergs ela não vai se imiscuir na na competência executiva de firmar os contratos e as cláusulas isso nem na época do contrato da confecção do contrato aconteceu a gente mas claro depois de assinado o contrato e algumas vezes se consultou às vezes até extraoficialmente assim o diretor ou o responsável por Santa Maria lá da Agergs sobre algumas coisas para se ter exemplo ou noção de como funcionava em outros lugares já que eles fazem a regulação para todos mas não acho que seja ilegal não solicitar previamente posicionamento parecer isso quem tem que fazer é a procuradoria é o papel específico das procuradorias dentro do executivo então não acho que precisaria um parecer da Agergs para isso em relação qual o resto da pergunta no final ali é que ao não informar ou consultar agência reguladora sobre as alterações que estavam sendo feitas através do termo aditivo porque no termo eles dizem que o aumento tarifário seria só em 2027 e que a gente considera inclusive que o governo do estado usou dessa prerrogativa para seduzir os prefeitos para assinar os aditivos aí é outra situação que eu também não me cabe entrar mas consultar a Agergs sobre os termos não acho que seja necessário informar a Agergs do que está acontecendo eu acho que ao fim tem que ser feito um envio porque como é que eles vão regular serviços por exemplo todas as aplicações de multas que a gente fazia dentro do município em relação a pavimentação o que e a Corsã impugnou todas é que na verdade eu estou me referindo quando eu falo da Agergs especificamente na questão tarifária porque quando no termo aditivo diz que as tarifas seriam congeladas até 2027 que a gente acha que foi o que tentaram seduzir os prefeitos para isso e como é a agência e tem o convênio com Santa Maria e a agência que é a responsável através do IPCA que é o índice de preço ao consumidor amplo então a agência vai em 2016 em março agora até 2023 e diz que não é verdade que esse congelamento acontecerá até 2027 como foi assinado nos termos aditivos então como é que se coloca uma cláusula no termo aditivo em relação a isto sem consultar a agência reguladora responsável pela questão tarifária olha também acho que eu teria que estudar mais isso porque eu não não analisei isso com calma assim para pensar mas colocando o que a senhora está botando aqui como fato e analisando eu tenho minhas dúvidas se a Gergis pode dizer que o contrato não vai ser cumprido o que para mim é óbvio e daí foge o controle de qualquer das partes inclusive do governo do estado é que se congelar até 2027 no decorrer do contrato uma hora isso vai para a planilha porque isso é equilíbrio e planilha de custos porque se você não fizer uma planilha de custos adequada você vai ter milhões de indenização no final então não é uma questão de congelar ou não congelar se você congelar até em 2020 eu acho que até pode só que até 2050 deu 2062 isso vai ter que ser embutido na tarifa de uma forma ou de outra ou quando acabar o contrato o município vai ter que indenizar isso porque ele não vai gerar amortização e isso é uma questão de cálculo matemático do contrato então não vejo necessariamente problema em congelar a princípio sem analisar e sem estudar mais não concordaria com a posição da GERGS eu acho que a GERGS é obrigada como agência reguladora a regular que as partes convencionaram e se elas convencionaram que vai congelar ela vai ter que manter o equilíbrio financeiro isso em alguma hora é mais ou menos que na verdade a gente a GERGS vai vir aqui inclusive a próxima oitiva mas o que a gente entendeu que de fato a GERGS não fez parte não foi consultada não teve esse diálogo porque o que a GERGS diz em 16 de março de 2022 a definição da estrutura de reajuste e revisão das tarifas diante do fato de agência estadual de regulação de serviços delegados do Rio Grande do Sul a GERGS manifestou-se em 16 de março vetando a revisão tarifária anual de 2022 23, 24, 25, 26 apenas com base no índice nacional de preço do consumidor amplo IPCA como proposto pelo termo aditivo alegando invasão pela Corsan de competência da agência reguladora para tratar da matéria tarifária porque é uma competência da GERGS tratar da política tarifária e o aditivo ele diz muito claro que terá esse congelamento até 2027 só que exclui a agência desse eu acho que a agência teoricamente ela não participaria da formação disso mas sim a parte da tarifa é responsabilidade deixa eu ver se eu acho a parte da tarifa é responsabilidade da agência por contrato também porque foi feito um contrato dizendo que ela vai fazer o equilíbrio financeiro do contrato assinado se o contrato assinado prevê um congelamento eu a princípio tendo a pensar que eles teriam que respeitar esse congelamento mas de alguma forma manter o equilíbrio entende porque quem definiu por exemplo quais são as obras que tem que ir para a tarifa porque vão ser feitas foi a Corsã e o município então mas acho delicado dispor sobre tarifa no contrato se é uma medida eleitoreira ou não não sei mas não entro nessa seara não é não sei não entro nessa seara mas talvez não seja o mais adequado mas acho que a GERGS teria saídas a única coisa é que com congelamento ou sem congelamento com qualquer medida mirabolante que possa se pensar num contrato de concessão onde tem preço público e onde tem equilíbrio econômico financeiro sempre o consumidor vai pagar o custo e isso é assim não vai ter água de graça o aumento não é em vão então de alguma forma isso vai ter que ser embutido ou se não no final a gente vai ter milhões de indenização e vai ficar preso sem poder nunca decidir os rumos do nosso serviço porque você vai ficar preso na empresa você não tem como pagar ela e ainda mais já tinha a previsão da privatização e a gente sabe que a empresa sendo privatizada ela perde a imunidade e na verdade essa tarifa não é quase de imunidade em relação a renda mas tem outras coisas que não necessariamente não sei até que ponto da tarifa é como a senhora disse a tarifa não teria como você dizer que você afirmar num aditivo que ela realmente seria congelada isso vai estourar em alguma hora com certeza e é isso que a agência se manifesta a única coisa que eu não sei é se se pode que eu não avaliei é se poderia ou não porque isso é uma coisa bem mais recente então finalizando aqui eu pergunto assim como já foi dito compete a procuradoria geral do município assistência e assessoramento ao prefeito no trato de questões jurídicas em geral sob forma de estudos pesquisas investigações pareceres exposição de motivos bem como no controle da legitimidade dos atos administrativos o que justificaria o prefeito municipal e a própria procuradoria abrir mão de emitir parecer sobre o termo aditivo de 2021 que considerasse sobre as especificidades do contrato de programa de Santa Maria de 2018 olha eu não sei o que pode justificar porque assim os aditivos quando eu estava lá e o próprio contrato os aditivos eles não têm parecer porque eles eram feitos na procuradoria ou eu não vou dar parecer do que a gente faz ali mesmo ninguém dá parecer sobre a sua própria obra então os aditivos eram via procuradoria vinham da Corsã para a procuradoria a procuradoria discutia os termos então não tinha por que ter parecer fora isso eu acho que o padrão pelo menos nas licitações maiores é que se tenha pelo menos um parecer listatório como dizem ali que seria os aditivos que vão sendo feitos reequilíbrio coisa assim não sei o que chegou para mim na consulta que a gente fez lá atrás via observatório social que eles entenderam que não precisaria porque tinha parecer da PGE foi essa resposta que chegou assinada e impressa para nós nesse caso eu não tenho como concordar com isso ou aceitar porque eu acho que são entes diferentes o parecer da PGE resguarda os interesses do Estado que condicionalmente são outros agora se houve acompanhamento da procuradoria se houve pode ter havido só que oficialmente formalmente até para ficar porque é um contrato que vai para anos talvez a gente nem esteja mais aqui isso na época foi respondido que não existia para nós e como é que a senhora avaliaria a participação do prefeito Jorge Pozzobon na elaboração do contrato de programa de 2018 olha nenhuma decisão foi tomada no contrato sem conversar claro eu fazia os estudos levava para o prefeito Jorge Pozzobon todas as possibilidades ele participou ativamente das decisões do contrato e o papel da procuradoria é muito esse muitas vezes surgiu uma ideia daí a gente não isso não é permitido então isso pode a procuradoria teoricamente ela não tem o papel de trancar as coisas ela tem o papel de viabilizar então não é necessariamente por um caminho mas por outro você consegue cumprir a legalidade ou coisas do gênero então todas as reuniões que eu tive fora reuniões específicas de trabalho que era para na parte ali de finalização do contrato onde a gente fazia reuniões extensas com a Corsã pontuando cláusula por cláusula para fechar o tema todas as reuniões eram ou no gabinete do prefeito ou na Corsã com o prefeito comigo e com o assessor de governo Carlos Pipe Brizola sempre participando junto então assim eu escrevia mas eu não tomei nenhuma decisão ou rumo sem ser previamente conversado e todas essas decisões passaram tanto pelo assessor que era responsável por isso que também ia junto nas reuniões em Porto Alegre ou aqui em Santa Maria acho que nunca a gente recebeu a Corsã sem estar os dois presentes exceto acho nessa parte de finalização das cláusulas quando era mais redação do texto já estava tudo muito acertado daí vinham advogados de Porto Alegre sentavam ali na procuradoria a gente ia passando cláusula por cláusula porque com tudo isso ainda fica erro é difícil assim de alinhar e finalizar o texto eu o presidente vai fazer essas questões se surgir alguma coisa de repente eu até pergunto mas eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui nos elucidou várias questões e também parabenizar pelo contrato em 2018 porque de fato é um orgulho para nós quando a gente anda até no estado dizer que é o melhor contrato que está vigente o melhor contrato entre os 317 municípios muito obrigada também fiquei muito feliz com a questão de ter uma CPI só lamentei que ela foi tão tarde porque depois daquele relatório da comissão eu achei que se teria uma atuação mais ativa da Câmara porque o relatório é muito bom tudo isso que eu falei está no relatório em outras palavras na verdade eu estou há dois meses e meio aqui na Câmara então a gente propôs a CPI quando voltei para casa pela necessidade que achamos de fazer esse debate na verdade nós estamos fazendo um debate que não teve então a gente está fazendo esse debate a público e trazendo para a Câmara um debate que acabou não acontecendo sim muito obrigado relatora vereadora vereadora Helen Cabral nós estamos com oi está bem nós estamos com a CPI que investiga o termo aditivo de conformidade ao novo marco regulatório do saneamento básico senhora Rosana Chuc Moeira ex-procuradora geral do município de Santa Maria inovação aditamento enfim vamos passar um pouquinho do conceito aqui o aditamento de contrato aditivo de contrato a inclusão de um termo aditivo para alteração contratual seja para supressão acréscimo de elementos cláusulas valores documentos de acordo com as normas estabelecidas pela lei 8666 barra 93 especialmente na seção 3 da alteração dos contratos já inovação ocorrerá quando as partes criam uma nova obrigação que automaticamente carretará na extinção da obrigação anterior ou seja a essência para que ocorra a inovação é o efetivo desejo bilateral dos contratantes de criar uma nova obrigação aí eu pergunto a senhora entende que é um aditivo ou inovação pois modificou substancialmente o contrato é praticamente um novo contrato já o jurídico do executivo alega que como é um aditivo em um contrato já existente não precisa passar aqui pelo legislativo novamente a comunidade legislativa enfim nós ficamos alijados fora exatamente de poder entender e discutir com a comunidade os detalhes de mais de 50 artigos novos ou modificados então eu peço a sua opinião em relação a se é um aditivo uma nova ação o que afinal de contas é este digamos praticamente novo contrato que foi assinado pela prefeitura municipal de Santa Maria bom seguindo o que eu já expus aqui né aditivos em si eles são para melhoramento e complementação do texto original como o senhor falou ali atualização ou desmembrar e detalhar questões do contrato etc a nova ação ela pressupõe nova a vontade das partes de alterar substancialmente a ponto de caracterizar um novo contrato uma nova intenção de vontades claro que as duas se referem às mesmas partes porque senão seria simplesmente outro contrato o senhor pedindo perguntou a minha posição eu vou falar como o que eu penso tecnicamente mas é uma posição pessoal eu não tenho enfim não tenho condições de falar uma verdade absoluta sobre o assunto acho que ninguém vai ter a não ser que um dia se discuta e um juiz dê uma sentença mas seguindo o que o o texto como eu falei ali do próprio contrato do próprio aditivo assinado pelas partes eles hoje hoje é um aditivo entre a Corsã e o Estado que tem um potencial de alterar significativamente a obrigação inicial então se ele não é uma inovação na minha visão ele é uma como se fosse um protocolo de intenções de fazer uma inovação porque ele prevê expressamente aí não são palavras minhas não é achômetro da Rossana aí são a cláusula do contrato assinada pelas partes eu vou ler novamente para deixar bem frisado cláusula quadragésima oitava do termo aditivo caso realizada a hipótese prevista no caput da cláusula quadragésima quinta de alienação do controle da Corsã pelo Estado do Rio Grande do Sul nos termos do artigo 14 da lei 14.026 de 2022 e da lei estadual 15.708 de 2021 ajustam as partes que o presente termo aditivo de conformidade incluindo os eventuais anexos constitui-se-á como novo contrato de concessão então assim se as partes estão dizendo que em ocorrendo a venda da companhia é um novo contrato não me cabe achar se é ou não é a desconstituição disso precisaria uma tese jurídica dizendo que a intenção não era dizer que é novo apesar de terem dito que é novo então fica complicado de ir contra o que acontece é que como está hoje ele não altera nada o que muda é porque nós sabemos por mídia a intenção de venda já tem tudo público publicidade oficial dada então sabemos que isso vai se concretizar então aí pensamos não é uma inovação mas é um protocolo de intenções de que vai ser uma inovação e fica uma situação assim porque o direito ele não é muito exato no sentido de dizer é isto ou é aquilo então a minha posição pessoal é que pelo que as partes colocaram ali elas tinham intenção concreta de configurar um novo contrato se a corção for vendida se não for vendida segue tudo normal porque daí não ocorreriam as cláusulas que foram excluídas o fato vida real das cláusulas em que pese elas tenham sido excluídas e isso vai ficar por décadas mas assim acho que é isso é que não tem como dizer é ou não é isso tudo é uma questão de análise sistêmica do caso bom nós continuamos investigando porque parece haver algumas inconsistências nesse processo o primeiro documento proposto pela coleção dos municípios com vistas adequar o contrato de programa o novo marco do saneamento possuía nada menos do que 58 itens que seriam modificados no contrato ou a serem modificados no contrato ou seja para cada cláusula a ser modificada havia um detalhamento expressando como ficaria tal cláusula caso aceita pela outra parte portanto havia uma clareza da intenção e do objeto da proposta a pergunta é a seguinte para a nossa testemunha senhora Rosana Chucboeira ex-procuradora-geral do município de Santa Maria a contratada pode ditar termos e regras a contratante na verdade na verdade quando depois que é assinado não existe mais a imposição de termos contrato é acordo de vontades agora se uma vontade não não se fez ouvir ou não se fez prevalecer e concordou não quer dizer que ela não tenha tido a vontade participando então quando o contrato está assinado não se não se pressupõe exceto cláusulas leoninas que seriam aquelas abusivas que normalmente são para código de defesa do consumidor em que pressupõe a hipossuficiência da outra parte então tu anula a cláusula porque ela seria abusiva em contratos de massa fora isso o contrato é a vontade das partes então hoje pegando aditivo assinado eu não posso dizer que a contratante impôs a contratada a sua vontade o máximo que eu posso dizer é que por questões específicas de cada um a contratante se sujeitou às necessidades da contratada agora por que por necessidade por coação por isso não tem como dizer que o contrato assinado entende porque não existe assim por exemplo no contrato de 2018 cada cláusula foi discutida de forma bem exaustiva entre as duas partes e em muitas coisas o município teve que ceder para viabilizar em outras coisas se trancou o pé como se valores cruciais que não se cederiam em hipótese alguma então o contrato é muito isso ele é um acordo de vontades e fora você participar da confecção dele eu não sei se eu posso dizer que a Corsã impôs ao município o município se sujeitou porque quis de certa forma muito bem importante a declaração da nossa testemunha mas a senhora tem conhecimento de quais cláusulas do atual contrato de programa o executivo entende que são contrárias à nova lei do marco de saneamento eu ouvi na mídia apenas entrevistas do procurador geral do município nunca ouvi da boca do prefeito nada sobre isso no diário ali na CDN onde eles falavam de forma muito genérica a necessidade de adequação eu participei lá atrás antes da assinatura de uma reunião não foi uma reunião foi tipo um um simpósio uma coisa assim que o diário organizou lá na sede onde inclusive vieram prefeitos de outros municípios que uns que já tinham encampado e privatizado outros não e várias pessoas da cidade o sindicato o vigiágua estava todo mundo lá e eu fui convidada e participei lá eu me lembro que eu ouvi do município essa questão de metas e a questão da capacidade financeira etc na época eu argui até tenho anotações que eu levei no dia e que eu anotei na hora aqui comigo que as metas não seriam o caso mas era um debate cada um disse uma coisa não teve assim então a única vez que eu ouvi mais detalhada não ser genérico não faríamos nada que fosse prejudicar o município não a lei exige estamos cumprindo a lei foi lá nesse programa que o diário organizou antes da assinatura ainda eu acho que a própria comissão da câmara e tinha vereadores presentes eu não me lembro quais mas certamente o vereador Valdir que era o que presidia a comissão ele estava isso eu lembro e ele falou dos rumos que a comissão estava tomando e do que ele estava apurando do que a comissão estava apurando e que fechava muito com as coisas também que eu estava falando ali mas fora isso eu nunca soube oficialmente os motivos deles entenderem que precisam se adequar muito bem senhora Rosana Chucboeira a senhora já nos disse que tem conhecimento do contrato atual e também do aditivo mesmo que no contrato atual existam cláusulas que sejam contrárias à nova lei ou que já tenham sido revogadas pela mesma o conteúdo do contrato atual não é mais vantajoso para o município é coerente com o que eu falei até aqui eu acho na minha visão que o contrato atual ele preservava mais os interesses da população em relação à qualidade do serviço e garantias contratuais acho que o jeito que o aditivo foi posto ele deixa muitas coisas a descoberto como por exemplo se for vendido o aditivo é o novo contrato bom se o aditivo é o novo contrato o que vai valer do anterior todas as cláusulas teriam que ser discutidas e daí eu já não sei mais a gente não teria nem segurança jurídica para aplicar as multas ou coisa assim porque talvez assim tem previsão de coisas de pavimentação mas não de multa esse é o novo contrato eu não posso aplicar então nessa cláusula específica ele não fala que havendo divergência prevalece o novo ele fala que havendo a assinatura o novo é novo é o novo contrato então assim aí eu acho que gera muitas dúvidas de que talvez eles possam discutir todas as cláusulas que existem ali que não foram repetidas no aditivo em que pese tenham falhas eu acho que foi um grande avanço e acho que a gente sim tem prejuízo se perder esse contrato hoje olhando eu vejo muitas coisas que poderiam ter sido muito melhores mas frente ao aditivo eu acho que é uma perda sim para o município até aquela cláusula ali do aditivo que se houverem situações anômalas que alterem em 2% como é que diz ali tem uma cláusula que eu acho que nos coloca numa situação à mercê de fatalidades e exime a empresa de qualquer assunção de fatalidade por exemplo a cláusula vigésima 18ª do aditivo que fala no caput ali sem prejuízo de reajustes e revisões caso haja alterações significativas nos custos do sistema devidamente comprovadas por documentos encaminhados ao ente regulador esse poderá proceder à revisão extraordinária de tarifas visando a manter o equilíbrio daí no inciso 1 fala assim quando houver necessidade de alterações significativas nas metas de investimentos previstas no cronograma de implantação de metas de investimentos no sistema ou para atender demandas extraordinárias que afetem a estrutura tarifária acarretando variação acima de 2% dos valores das tarifas dos serviços necessários para a manutenção do equilíbrio econômico financeiro então quer dizer que sempre que houver alguma situação claro que grave que altere a sustentabilidade do equilíbrio financeiro em 2% desse equilíbrio 2% você pode fazer revisão na mesma hora no contrato na cláusula primeira no aditivo inicial que é o que eu tinha analisado antes que não é o que foi assinado inclusive falava condenações judiciais então assim isso nos coloca numa situação que muitas vezes opções que afetem o equilíbrio da companhia alheias ao nosso controle ou a nossa previsibilidade podem gerar que alterem 2% isso podem gerar a qualquer tempo fora do que já tem previsto de revisão eu acho isso complicado porque teoricamente o que altera o equilíbrio já poderia ser previsto então por que uma outra situação fixando esses 2% e gerando uma automática alteração eu achei complicado isso são tudo fatos assim que a gente tem que ficar tentando imaginar o que vai ser porque são coisas genéricas hipotéticas mas não acho que seja saudável assinar isso assim pensando negativamente como advogado do diabo o que pode acontecer muito bem nossa relatora Helen Cabral tem mais algum questionamento só uma dúvida está no contrato do programa de 2018 que os 200 milhões da Cursa Penal representam aproximadamente 0,4% do valor do presente contrato isso quer dizer que o contrato da Cursa tem um valor de uns 50 bilhões o valor nominal do contrato na assinatura era 12 bilhões e 500 mais ou menos isso é o valor nominal e o investimento para a universalização estava em torno de 500 milhões claro tem todo o custeio do sistema não é tudo lucro isso lógico mas assim para a gente entender o tamanho do contrato e as cifras que são envolvidas os valores que são repassados e que isso movimenta na atividade financeira é muito grande mas se for pegar todo fora o valor nominal de tarifa todo tipo de investimento os ganhos indiretos e as alterações todas provavelmente cheguem nesse valor que a senhora falou é isso então presidente muito bem e também desculpe presidente para a procuradora que se tiver qualquer também dado alguma coisa que não que não foi perguntado alguma contribuição para a nossa CPI que nós gostaríamos muito se a senhora pudesse nos enviar ou nos passar tá se eu se eu tiver alguma documentação ou coisa assim eu encaminho sim sem problema nós chamamos o nosso secretário venâncio até o legislativo aqui para que nós possamos encaminhar então o fechamento desta oitiva nós teremos então ainda temos o termo de compromisso e o encerramento que nós faremos aqui com a próxima oitiva na sexta-feira que vem aqui mesmo nesse plenário nós temos um termo de compromisso então que será assinado obviamente aqui por todos os nossos presentes e a partir desse termo de compromisso nós vamos encerrar então esta oitiva desse 19 de maio de 2023 que tivemos está aqui o termo de compromisso tivemos a participação da senhora Rosana Chuboeira já assinado pela senhora Rosana vamos assinar agora os dois vereadores eu peço que a nossa relatora Ellen assine também vou fazer a leitura e encerrar então este mais este momento esta reunião de oitiva aqui na nossa CPI da Corsa assinatura assinaturas completas termo de compromisso aos 19 dias do mês de maio do ano de 2023 às 9 horas e 20 minutos no plenário da Câmara de Vereadores Santa Maria estando presentes os membros da comissão parlamentar de inquérito designada para investigar o termo aditivo de conformidade ao novo marco regulatório do saneamento básico lei 14.026 barra 2020 re-ratificação das obrigações assumidas no contrato entre o município de Santa Maria e a Corsã e considerando ainda a necessidade de observância das garantias constitucionais da ampla deveza e do contraditório compareceu na qualidade de testemunha esse procurador geral do município de Santa Maria a senhora Rosana Chucboeira feito um preâmbulo dos fatos a serem apurados como objeto dessa comissão foi informada sobre a possibilidade de assistência por advogado sobre a gravação doitiva e foram disponibilizados os autos para consulta o presidente perguntou à testemunha se há alguma circunstância que possa comprometer seu depoimento tendo respondido que não advertiu a testemunha de que se fizer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade incorre no crime de falso testemunho conforme capitulado no artigo 342 do código penal decreto lei número 2848 de 7 de dezembro de 1940 prestou o compromisso legal advertiu a testemunha que durante a apuração esse processo é sigiloso sendo proibido comentar ou divulgar qualquer informação do mesmo prestou o compromisso em manter sigilo ato contínuo senhor presidente iniciou a etiva que foi gravada pela tv câmara podendo ser disponibilizada a gravação para a conferência da testemunha encerrados os questionamentos e respostas nada mais disse nem ele foi perguntado os trabalhos foram encerrados às 12 horas e 23 minutos com a lavratura desse termo que após lida e achado conforme segue assinado pelos membros da comissão e testemunhas testemunha senhora Rosana Chucboeira ex-procuradora-geral do município relatora vereadora Helen Cabral presidente vereador Paulo Ricardo Siqueira Pedroso encerramos a transmissão agradecendo pela presença da nossa ex-procuradora Rosana Chucboeira muito obrigado por ter vindo até esta comissão parlamentar de inquérito obrigado vereadora Helen Cabral obrigado aos assessores aos telespectadores convidamos a todos para na próxima sexta-feira às 9 horas recebermos mais uma testemunha que virá com certeza a esta casa para que nós possamos dar continuidade a esta CPI comissão parlamentar de inquérito que já está investigando o termo aditivo de conformidade ao novo marco regulatório do saneamento básico lei 14.026 barra 2020 re-ratificação das obrigações assumidas no contrato esse tema aditivo que foi assinado pela prefeitura municipal de Santa Maria representada por seu prefeito Jorge Pozzobon e a nossa cursa muito bem fechamos a transmissão obrigado aos nossos telespectadores aos profissionais da nossa TV Câmara pela qualidade e até a próxima sexta-feira boa tarde a todos e até a próxima